Olá, pessoas! Boa noite! Como vão vocês? Boas-vindas a mais uma live de Python. Eu sou o Donossauro e sintam-se em casa. Bom, eu queria avisar uma coisa antes da gente começar, porque eu sei que tem gente que está vendo isso depois, offline. E, bom, eu vou tentar linkar todas as perguntas e colocá-las aqui embaixo no tempo que elas aconteceram, não assim que a live acabar, mas em breve isso vai estar aqui, porque aí tu quer pular para uma específica para não estar vendo online e aí fica mais fácil. Olá, pessoas! Boa noite! Espero que todo mundo esteja me ouvindo, esteja tudo bem. E é isso! Boas-vindas a uma live diferentona, onde eu vou tentar responder perguntas aleatórias de Python e espero que eu tenha sucesso nisso. A ideia aqui hoje é o seguinte, me façam qualquer pergunta de Python, pode ser para mim diretamente, pode ser uma pergunta de Python normal, pode ser pergunta de mim, da live, do que vocês acharem que vale a pena ser perguntado. E eu vou me esforçar para responder, se eu conseguir, se eu souber. Isso é um assunto que eu não sei e também não vai adiantar muito, porque eu também não consigo responder. Mas a ideia é que eu responda todas as perguntas que eu consegui responder hoje. Bom, eu já vi que tem algumas perguntas aqui, todo mundo já falou que está tudo certo, que o vídeo está ok, que o som está ok. Então, vamos começar aqui. Eu estou com algumas coisas aqui, eu tenho um Shell aqui, eu tenho um Emacs, eu tenho um browser. Então, qualquer coisa que precisar, eu tenho um auxílio aqui. Se eu precisar mostrar alguma coisa, algum bloco de código e tudo mais. Eu vi que já tinham algumas perguntas aqui, eu deixei fixado aqui no tutorial, se vocês quiserem mandar pergunta, é só mandar pergunta. Começa tipo assim com pergunta, com letra maiúscula, só para eu não me perder aqui. Mas eu já vi algumas perguntas interessantes aqui no começo. Tinha uma pergunta que eu falei, pô, vou começar com essa pergunta, que é a pergunta do Lucas Tavares. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para colocar aqui. Grande. Foi uma pergunta que eu fiz antes de fixar a mensagem. Aqui. Lucas perguntou o seguinte. Hum, a pergunta dele ficou um pouco pequena, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para caber toda a pergunta dele. Mas, ele falou o seguinte. Boa noite a todos, sou iniciante na programação, estou aprendendo Python. Como criar aplicações de forma mais segura possível com Python? Então, Lucas, eu vou te dar uma resposta meio genérica, porque eu sei que existem vários outros tipos de coisas, várias perguntas interessantes sobre esse assunto. Mas, basicamente, existem alguns pontos que a gente tem que pensar quando a gente fala de Python, especificamente sobre segurança. Eu fiz uma live recentemente, se alguém quiser mandar o link depois aqui, que eu coloco lá nas referências, que é uma live chamada Sua Aplicação Não Está Segura, que é uma live discutindo alguns tópicos sobre segurança de software e coisas em geral. Nela, a gente estava falando sobre uma biblioteca de checagem de... Como que eu posso dizer? Eu checo se as minhas bibliotecas estão corretas, se não existe nenhuma vulnerabilidade nelas. Então, esse é um primeiro jeito de fazer. Essa biblioteca se chama Safety. Então, a gente pode usar o Safety para garantir que as nossas bibliotecas estão do jeito que a gente gostaria, que a gente não baixou nenhuma biblioteca fake ou que não existe nenhuma vulnerabilidade nessas bibliotecas. O Safety é uma coisa legal para a gente fugir disso e tentar sempre entender o que a gente está trazendo para dentro do código. Outro ponto que eu acho legal, existe um linter... O que quer dizer linter? Porque tu é uma pessoa que está começando agora, que faz análise estática, vai olhar o código e vai falar Hum, será que tem alguma vulnerabilidade nesse código? E a gente pode pensar nisso. Existe o Bandit, que é uma outra coisa, uma outra ferramenta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Bandit Python. Que é uma ferramenta para verificar se a gente tem problemas de segurança dentro do nosso próprio código. Isso aqui demora um tempão para rodar, demora bastante tempo, mas é uma ferramenta legal para se rodar. Então, dá para garantir isso aqui. Outros pontos que a gente tem que pensar, essas são aplicações... Como eu posso dizer? Aplicações web, aí tem que estudar um pouco segurança web, criptografia, usar tokens e tudo mais. Se tu quiser dar uma pergunta, tipo assim, pode perguntar de novo mais para frente. Uma coisa mais específica, ah, sei lá, para uma aplicação web, para uma aplicação desktop, alguma coisa assim. Então, existem essas coisas. Existem mais alguns outros pontos, por exemplo, segurança de código. Ah, por exemplo, ah, não queria que meu código vazasse quando ele estiver no cliente, por exemplo, rodando lá. Então, tem algumas outras bibliotecas que são interessantes para fazer isso. Uma era o que a gente ia falar na live de hoje, que é o PyArmor. Então, deixa eu voltar aqui. Que também é uma biblioteca legal para a ofuscação de código, PyArmor. Que também pode ser interessante. A gente conversou sobre essa biblioteca na live, uma live se alguém quiser me ajudar depois mandar o link, que é a live do Tabu dos Executáveis. Então, ela vai pegar, ofuscar seu código. Em algum momento, isso pode ser interessante, pode ser que você goste, pode ser que seja uma parada que você esteja procurando. Então, temos isso. Então, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Foi uma observação, assim, mais genérica sobre bibliotecas e como checar segurança. Mas aí depende. Por exemplo, ah, como que eu protejo que o meu banco de dados não tenha um SQL Injection, por exemplo. Se tu usar um URM como SQL e a Alchemy, tem alguma maneira de fugir disso e levar isso para um outro contexto que podem ser interessantes. Pode ser interessante. E eu vou perguntar para vocês aqui que estão me acompanhando. Vocês já usaram o Bandit, o Safety, o PyArmor ou qualquer uma dessas outras bibliotecas? Por favor, me contem. Conversem comigo. Eu vou indo nas perguntas aqui na ordem cronológica, mas é sempre legal saber o que vocês têm para dizer, assim. Porque eu fico feliz de saber. O que mais que me perguntaram aqui? O Gaito12 fez uma pergunta interessante aqui. Existe alguma biblioteca que tenha funções para otimizar o programa? A gente conversou recentemente, Gaito, sobre o Saiton. O Saiton é uma biblioteca que compila código Python para C. Então, isso faz o nosso código rodar razoavelmente mais rápido. Se você quiser otimizar partes específicas do seu código, tem bibliotecas que eu acho legal, como Numba. Numba. Que é uma biblioteca que cria um compilador em tempo de execução para um determinado bloco de código. Então, tu fala, olha, arroba NumbaGit. E aí ele vai fazer isso de compilar em tempo de execução. O que quer dizer compilar em tempo de execução? Gaito significa just in time. Significa que quando o código estiver rodando, ele vai compilar aquele código a primeira vez que ele for executado. E a partir desse momento para frente, todas as execuções vão ser, sei lá, mais rápidas ou bem mais sucedidas. Melhores sucedidas, vamos dizer, em tempo de execução, porque... É, ó, tá compilado. Então, Python é uma linguagem por essência interpretada e dinâmica. Isso é uma característica muito boa da linguagem. Dá para a gente fazer até música com isso, por causa dessa dinamicidade, essa troca que a gente tem. Mas existem alguns pontos críticos, como performance, por exemplo. Mas que podem ser resolvidos com algumas bibliotecas. Então, eu acho que... A gente pode parar para isso. Olha, a Ana falou aqui que já usou e gosta muito do safety. Pô, que legal. Tu já chegou a pegar alguma coisa com safety, Ana? Por favor, me responda. O Fabio fez uma pergunta. Eduardo, tem como usar o Cyton para converter um código Python para ser mais? Mais ou isso não é possível? É possível. E a gente fez isso na live de Cyton. Dá uma assistida lá. Eu não sei exatamente, eu vou deixar aqui no card e desse lado depois. Para quem quiser assistir a live de Cyton. Pode ser uma boa live para entender como fazer isso. E como obter uma performance melhor no código de uma maneira geral. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Putz, essa pergunta é bem grande. Eu não consigo nem colocar ela inteirando aqui, mas eu vou ler para vocês. Pergunta. Salve, Eduardo. Tu é uma inspiração para mim em desenvolvimento Python. Como evoluir na linguagem para começar a entrar em temas mais avançados do Python? Qual o caminho tomar? Esdras. Desculpa por eu pronunciar teu nome errado. Essa é uma pergunta interessante, assim. Porque em muitos pontos a gente chega naquele momento, tipo. Ah, eu já aprendi o básico de Python. E agora o que eu tenho que aprender para ser, sei lá. Uma pessoa que desenvolve Python de uma maneira melhor, assim. Eu acho que tem dois livros que eu gosto bastante. Que podem te ajudar a sair, encontrar um bom caminho. Um deles é o Python Cookbook. Deixa eu voltar aqui para a minha... É o Python Cookbook. Ele é um livro que tem receitas e receitas de como fazer as coisas da maneira mais pitônica possível. É uma coisa legal. E aqui eu estou falando a nível da linguagem em geral. E o outro é o livro do Luciano Ramalho, que é, sei lá. O supra-sumo dos livros de Python, que é o Fluent Python. Essas duas recomendações, elas não são boas, como eu posso dizer, para quem está começando com a linguagem, assim. São coisas interessantes para saber... Como que eu posso dizer? São coisas para entender o cor da linguagem e como usar as coisas da maneira mais, sei lá. Com um combo de style bonito, de uma maneira pitonicamente satisfatória. Então, existem... Esses dois livros são recomendações, sei lá, eternas da comunidade Python. E aí, para saber, tipo, sei lá. O que mais eu posso usar para aprofundar? Eu acho que uma coisa que eu gosto bastante é de ler a documentação sempre, porque eu fico procurando coisas e caçando detalhes em coisas. Toda vez que eu abro a documentação, eu aprendo alguma coisa interessante e eu me divirto bastante por lá. Uma outra dica que eu queria te dar, e eu acho que eu queria dar essa dica para todo mundo. Eu vou aqui no meu browser. Eu vou entrar lá, aqui, ó. Python, Doc. Eu vou ensinar vocês a chegarem nessa página, porque essa página é um pouco difícil de achar. Aqui, ó. Documentation, Docs. Python Docs. E aqui, tem um lugar que se chama Python Data Model. Que explica como o Python funciona e como o Python é por dentro e como essas coisas se manifestam dentro do Python. Então, a gente tem aqui. Referência da linguagem. A gente pode traduzir para português aqui, ó. Traduzir para português. Referência da linguagem. E a gente tem aqui, ó. Modelo de dados. Modelo de dados. Aqui, basicamente, explica como funcionam os operadores em Python. E como a linguagem é, sei lá, é estruturada em cima. Por exemplo, ah, como funciona aqui o bloco try e accept. A hierarquia de tipos. Então, tipo non e not implemented. O que é um número. E assim, todas as sequências. Desencadeamentos de todos os tipos em Python e várias coisas. Eu acho que essa página é talvez a página mais incrível de toda a documentação. Se tu estiver procurando um caminho, sei lá, eu quero me aprofundar um pouco mais em Python e entender o que está acontecendo. Eu acho que essa página é uma recomendação para todo mundo que está aprendendo Python. Eu diria que, assim, não no nível inicial. Assim, puta, comecei a aprender Python agora. Isso aqui vai ser muito confuso. Não que tu não vá conseguir ler. Acho que todo mundo consegue ler isso aqui. Mas eu acho que no sentido de... Tem coisas que não tem a real necessidade de tu aprender agora. Então, eu acho que essa página é uma página muito legal para quem quer se aprofundar no Python e entender minúcias da linguagem e tudo mais. Fora disso, que são indicações da linguagem de maneira geral, eu acho que tu tem que escolher, assim... Ah, eu trabalho com web, eu trabalho com data science, eu trabalho com DevOps. Então, cada uma dessas coisas tem coisas interessantes que dá para aprender e existem boas práticas dentro de todos esses pontos. Então, eu acho que aí depende do nicho específico. Mas para evoluir na linguagem, eu acho que o Python Data Model ou o modelo de dados é um lugar muito bonito para ter algumas experiências. O Cookbook também é sensacional. E o livro do Luciano Ramalho. Acho que essas três indicações são as melhores que eu posso fazer. Partidas Axie com Músicas de Ghost fez uma pergunta. É possível criar um bot que simule movimentos com mouse, similar a de um humano? Sim. A gente tem uma biblioteca para fazer esse tipo de coisa, que é o PyAutoGui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. PyAutoGui. E o PyAutoGui é uma biblioteca muito legal para simular mouse. Ah, vai o mouse para cá, ele clica aqui, clica nessa coordenada, clica num botão específico, faz um determinado movimento. Essa biblioteca é muito legal, inclusive não tem uma live sobre PyAutoGui. E eu queria saber se vocês têm vontade. Por favor, me digam que esse é um tema legal para fazer uma live. Eu ia me divertir fazendo uma live sobre PyAutoGui. Então, se vocês tiverem curiosidade, por favor, me digam. Eu vou pinçar essa pergunta do Regis aqui, porque eu acho essa pergunta incrível. Qual a melhor IDE para Python? A que você se sentir mais confortável e gostar mais de usar. Não tem uma resposta definitiva para isso. Outra pergunta. Quando vai sair o curso de FastAPI? Eu pretendo, estou trabalhando nisso para que ele saia, sei lá, em fevereiro, no começo do ano. Eu quero anunciar ele todo e abrir a campanha dele. Estou trabalhando nisso, estou trabalhando, mas estou indo devagarzinho, assim, para não me matar igual no do Selenium, que eu fiquei, sei lá, 4, 5 semanas sem dormir. Então, estou indo devagarzinho. O André fez uma pergunta que, é uma pergunta que eu adoro responder. Eu já recebi essa pergunta várias vezes. E quais são as bibliotecas nativas que eu acho mais interessante? Bom, eu acho que de todas as bibliotecas, eu acho que o Collections é a biblioteca que eu sinceramente mais gosto. Porque ela tem várias coisas que são incríveis, assim, dá gosto de ver. Então, deixa eu voltar aqui na documentação. Então, referência da biblioteca. Collections. Aqui, ó. Tipos de dados de container. Eu acho essa biblioteca sensacional, porque ela tem algumas coisas que são muito bonitas da linguagem. O name é tuple, the queue, chainmap, counter, order dict, default dict. Eu acho que é uma libre de estruturas de dados e eu gosto muito, adoro o Collections. Eu acho que outra libre que eu gosto muito é a libre de Data Class, do Python. Porque, sim, é sensacional. Data Classes, aqui. É uma biblioteca que eu gosto muito para fazer tipos de dados declarativos, funções com poucos métodos. Eu acho que Data Classes é o futuro do Python. Embora eu tenha opiniões polêmicas sobre tipagem, eu gosto bastante do Data Class. E, bom, sei lá. Data Class, Collections, eu gosto muito. E, bom, o Functools. Todo mundo sabe que eu sou fã do Functools. Não escondo para ninguém. Functools e Itertools são duas bibliotecas que eu gosto muito, assim. Se eu tivesse que elencar quatro bibliotecas que eu gosto mais na biblioteca padrão do Python, Collections é a primeira disparada. A segunda é o Functools. A terceira talvez seja... Data Classes e, por último, Itertools, assim. Sei lá, meu top quatro bibliotecas nativas do Python. Tem uma outra biblioteca que eu gosto muito, que é a Pathlib, que é uma biblioteca recente no Python. Que é a biblioteca para abrir arquivos, manipular diretórios. Eu gosto bastante. E é uma lib que eu estou devendo live também. Porque a última vez que a gente falou sobre isso... A gente... Não tinha Pathlib ainda na linguagem aqui. Ah... É isso. Ah, o Vitor falou aqui, ó. Collections, Data Class, Functools. É os bruxão. Cara, são as libres que eu mais gosto, assim. De verdade. Vamos ver aqui mais perguntas. Estou descendo aqui. O Elismar fez uma pergunta legal. Pergunta. Qual será a sua próxima linguagem principal quando resolver colocar o Python na estante? Não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que talvez seja uma linguagem que ainda não existe. Sei lá. Eu flertei com Elixir. Eu achei uma linguagem muito legal. Tem algumas coisas interessantes. Eu brinquei um pouco com Clojure. Também gostei. Estou falando de linguagens mais modernas, assim. Todo dia eu acordo e durmo com Lisp, né? Porque eu vivo configurando e reconfigurando o meu editor de texto, que é o Emacs, que é configurado com Lisp. Mas eu não sei. Eu vi algumas coisas legais sobre Rust e tudo mais. Mas agora eu vou revelar um segredo. Tenho programado C++ de madrugada. É muito divertido. Mas eu não contei isso pra ninguém. Eu tenho brincado com um framework chamado Juice. Que é um framework pra criar plugins de música. E... E é muito legal, muito divertido. Não dá pra fazer isso com Python. Porque, precisamente, sinal isso com Python não é a melhor coisa possível. Mas... Sei lá. C++ é uma linguagem que tem aquecido o meu coração. Até porque... A maioria das coisas que eu uso são feitas em C++. Eu gostaria de poder contribuir mais. Como o OBS, o Kaden Live, o próprio Gimp. São ferramentas que eu uso todos os dias. E elas são todas feitas em C++. Então... Eu tava falando com o Lugão, que veio aqui, recente na live. Sobre isso. E talvez eu ache que aprenda a C++ moderno. C++ 20. Tem bastante coisa legal. E... Talvez seja a minha próxima linguagem. Não digo que minha linguagem principal. Mas... Uma linguagem... Pra ter mais perto de mim. Assim como eu tenho Lisp e Bash. Que tão sempre comigo. Talvez... Um pouco mais de... C++. C++. Vamos ver. Todo mundo aqui. C++ é incrível. Tô, tô, tô. Perguntaram... E o Scala? Cara, eu... Eu brinquei com Scala um pouco na faculdade. Quando eu tava mexendo com o Spark. Eu gostei. Mas eu acho... O Scala é uma linguagem... Bastante complicada, assim. Não complicada, porque é difícil de programar. Eu acho que Scala é uma linguagem muito grande. E... Você pode programar, sei lá, puramente funcional em Scala. Assim como você pode programar puramente, hardcoremente. Orientação a objetos, sei lá. Tá com classes forçadas. E... O Scala é uma linguagem muito grande. Tem muitas palavras reservadas. Muitas coisas. Apesar de eu achar que Scala é muito legal. Já acompanhei algumas coisas dos escaladores. Que é o grupo de Scala. Aqui no Brasil. Achei muito legal. Mas... Como uma linguagem, assim, pra todo dia. Sei lá. Não é uma linguagem que me agrada tanto. Apesar de eu achar, sei lá. O Spark. Algumas coisas feitas com Scala sensacionais, assim. Então... Acho que Scala é uma grande linguagem. Então vamos lá. O André perguntou. Pergunta. Por onde começar... Por onde começa a conversa sobre arquitetura no desenvolvimento do sistema em Python? Eu... André, eu vejo tua pergunta, assim, como... Dois casos diferentes. Então eu vou dar as duas respostas. Porque até eu chegar na tua... Na tua repergunta... Eu vou demorar um pouco. Então, assim... Por onde a gente começa a conversar sobre arquitetura? Acho que antes de começar a programar... Sempre. Se for no desenvolvimento de um software, de um sistema... Eu acho que a gente tem que começar a pensar em arquitetura sempre antes. A gente começa sempre, sei lá, com MVP. MVP é uma prova de conceito, sabe? Um software... Ah, vamos fazer pra ver o que dá, assim. Mas depois eu acho que a gente tem que sentar, estudar, entender o que a gente vai fazer. Onde a gente vai colocar. Na cloud, sei lá, na AWS, na DigitalOcean, na... Eu acho que a gente sempre tem que pensar em arquitetura antes. E se a pergunta for... Por onde a gente começa a estudar arquitetura, assim, né? Conversar sobre arquitetura quando a gente tá aprendendo Python. Eu acho que o Guia do Mochileiro Python é um lugar legal pra se partir. Eu não sei se vocês conhecem o Guia do Mochileiro Python. Guia do Mochileiro Python. É... É esse aqui, ó. Hitchkins' Guide to Python. É um livro... Não tá totalmente traduzido pra português. Tem uma versão que você pode comprar física que tá totalmente traduzida. A tradução da comunidade não tá toda pronta. Mas aqui tem várias coisas e várias sacadas interessantes sobre... Ah, como é que eu uso o Virtual Envy? Como que eu organizo as pastas? Que editor de texto a gente escolhe? Como é que a gente organiza um ambiente com PIP? Então... Tem muitas coisas interessantes aqui nesse livro. Pra quem estiver começando, eu acho muito massa. Ah, como é que eu coloco o log? Como é que é o básico de testes? Como é o básico de documentação? Se for arquitetura no sentido da arquitetura do projeto em si, Eu acho que o Guia do Mochileiro Python é um lugar legal pra começar. E se for pra falar sobre arquitetura de sistemas, Eu acho que nesse quesito, quando a gente começa a falar sobre arquitetura de sistemas, É sempre antes do projeto começar. E se quiserem saber mais sobre arquitetura, Assim, eu gosto bastante do Cosmic Python, Que é um livro gratuito e aberto, Que vai falar sobre Domain Driven Design, Padrões de arquitetura de uma maneira geral em Python. Você pode ler ele de graça, todo aqui no site, CosmicPython.org E, bom, a gente tava lendo com o Google Translate há um tempo, E, pô, tá legal, dá pra ler. Esse livro do Percival é sensacional. Então, eu espero que seja divertido, E que tenha servido de alguma coisa, Essas minhas indicações. Mas, se tiver mais perguntas sobre isso, Por favor, me mandem. Deixa eu dar um beijo aqui no Dani. Dani, Um beijo pra ti, obrigado pelo teu superchat. Ele falou assim, Me dá uma dica pra não colocar A senha do banco de dados no corpo do código. Massa, Dani, Deixa eu pegar aqui uma parada pra ti aqui. Tem algumas coisas que dá pra fazer isso. Tem o Dynaconf, Eu acho que é com Y, Dynaconf, Que é a lib do Bruno Rocha, Que eu acho muito boa pra fazer isso aqui. Então, é uma biblioteca pra você abstrair as coisas de dentro do seu código, E colocar em arquivos de configuração, No ambiente e tudo mais. Então, é muito legal. O Pydantic também tem uma coisa, Pydantic. Inclusive, a gente conversou sobre isso, Na live sobre o Pydantic. Sobre arquivo de configuração, Se tu quiser dar uma assistida lá. Então, dá pra pegar por aqui. Eu acho que o Pydantic é legal, Porque dá pra criar um arquivo de configuração, Dá pra criar variáveis de ambiente, Dá pra colocar isso no container. Depende muito, assim, De como o teu projeto tá estruturado, Dani. Mas, Se tu precisar de alguma coisa pra abstrair essa config, A gente tem o Dynaconf, Que é incrivelmente sensacional. E a gente tem o Pydantic, Que tem, Aqui, o config class. Eu não sei se eu vou achar isso aqui. Mas, tudo bem. Usage. Ele não vai me dar aqui. Mas, tem uma classe de configuração, Específica, Pra fazer isso aqui dentro do Pydantic. Então, são duas dicas legais, Mas, também tem variáveis de ambiente. Dá pra tentar fazer isso de uma outra maneira, E de uma coisa, Mais simplória. Então, Vamos lá. Ah, me perguntaram aqui, Se tem live sobre Collections. Então, Danilo, Não tem uma live sobre Collections. Tem uma série sobre Collections. Eu, Destrinchei todos os containers do Collections. E uma série, São cinco vídeos, Falando sobre todas as coisas, Que tem lá dentro do Collections. Então, Vale a pena, Dar uma olhada lá. Ah, já me perdi aqui, Nas, Nas perguntas. Espera aí, Que eu tô voltando lá. Ótima pergunta foi do André, Falando sobre, Sobre desenvolvimento de sistemas. A próxima pergunta, Também é do André. Como começou a live de Python? André, sei lá, Um dia eu tava aqui, Eu contei essa história lá no Medium, Um dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Medium.com Arroba Dunossauro Ah, Alguma coisa assim, Python 42 E vida adulta. Esse, Esse texto aqui, Eu escrevo as vezes aqui no Medium, Mas é esse texto aqui, Python 42 E vida adulta. Eu vou, Pra ele carregar. Mas esse aqui, Então quem quiser ver, Aqui eu conto um pouco sobre a história da live de Python e tudo mais, Mas basicamente eu tava um dia sem fazer nada, Postei lá no Facebook, No grupo que a gente tinha lá, Falei, Pô, Vamos fazer uma live, Vamos conversar e ver o que que acontece, Como é que a gente aprende Python. Ah, Eu vou mandar o link do texto aqui, Pra quem quiser ler também. Então, Foi assim que começou a live de Python, Um dia eu tava aí lá, E falei, Cara, Vamos fazer uma live? Vamos. Queria passar o tempo, Queria dar uma conversada, Trocar uma ideia, E, Sei lá, Depois de um tempo, Sei lá, Essa live passou, A galera falou, Pô, Vamos fazer uma outra live na semana que vem, Tu explica o tópico XYZ, Inclusive essa live, Essa primeira ainda, Tá aqui no YouTube ainda, Ela é a live de Python beta. Foi antes, Eu não sabia mexer no, No OBS ainda, E tudo mais, Então foi uma live legal, Quem quiser assistir lá os primórdios, Aí eu falo, Na próxima vamos falar sobre teste? Vamos, Aí nós combinamos de falar outra coisa, E assim foi, E bom, Daqui a pouco vai fazer, Cinco anos que a gente está aqui tocando esse projeto, Toda semana, Então massa, O Vitor, Grande, Vitor Wild, Fez uma pergunta aqui, Existe um jeito legal de escrever sobrecarga de métodos em Python? O jeito legal, Não diria que é legal, Mas o jeito correto de escrever, É usando as interfaces, Da linguagem, Que a linguagem provém pra gente, Como a gente viu lá no Data Model, Aquele linkão que eu deixei aqui em algum lugar, Sobre o Data Model, Então aqui ele vai falar sobre como fazer coisas específicas, Nisso, Então como o modelo de dados funciona, Eu acho que, Grande parte disso aqui, É entender como isso funciona, Então por exemplo, Ah, O que que faz o operador X, Então tu tem que vir aqui, E entender, Um, O grande problema assim, Talvez o, O inimigo principal disso, É entender como, Como os métodos se relacionam, Pra tu não dar, Sei lá, Sobrecarga pra coisas esquisitas, Que não façam sentido semântico, Então, Mas aqui, Pô, Aqui tem todas as coisas, Que tu precisa entender, Pra fazer sobrecarga aqui, Então aqui, Nome dos métodos especiais, Então, Personalização básica, Tem bastante coisa aqui, Então personalizando o acesso aos atributos, Então aqui ele vai dar tudo pra gente, Tudo que a gente precisa, Entender sobre, A sobrecarga de métodos, Não sei se fez sentido, Qualquer coisa, Fala mais comigo, Vitor, Eu recebi um outro superchat aqui, Deixa eu ler aqui, Diogo, Mandou um superchat aqui, Deixa eu te mandar um beijo aqui de pertinho, Muito obrigado, Pelo teu superchat, Ele falou, Salve Edu, Pra você, Qual é o melhor e o mais rápido interpretador de Python? Eu acho que o interpretador mais rápido, É o PyPy, E eu acho que o melhor interpretador é o CPython, O puro, Existem coisas, Meio diferentes, Assim como, Sei lá, Stackless, Que é um interpretador Python, Que não, Tem pilhas, E tudo mais, É bem diferente, Bem divertido, Mas assim, O problema de mudar de interpretador, Se você falar, Um interpretador mais rápido, Vou procurar, Você pode ter problemas de incompatibilidade, Com a biblioteca padrão, Com bibliotecas externas, Então nunca é uma boa mudar o interpretador, Eu acho que usar JIT, Como o PyPy faz, É uma ideia interessante, E o Stackless é muito interessante, Mas eu acho que assim, Que o mais rápido, Talvez seja o PyPy, E o melhor é o CPython, Tradicional, Original, Não mudaria nada, Inclusive gosto bastante, Do CPython, Eu estou muito atrasado, Aqui nas perguntas, Mas, Eu vou chegar lá, Então aqui, Pergunta, Eu dito o scripta no OBS, Já tentou, Cara, Já fiz alguns, Mas eu não gosto muito, Eu tenho alguns scripts, Que eu toco no MIDI aqui, Tipo, Para trocar coisas, No teclado, De música, Mas nada mais do que isso, Eu fiz algumas coisas, Mas não tive bons resultados, Não, E na sua pergunta, Salve o chefão do Python, Chefão, Por que Python? Qual caminho seguir, Depois de ler, Sobre a linguagem? Ah, Eu acho que, Isso é uma pergunta difícil, Porque perguntas, Subjetivas, São, São perguntas difíceis, De responder, Por que Python? Eu não sei, Eu acho que eu gosto de Python, Porque Python, Quando, Sei lá, Eu parei para aprender Python, Há quase 10 anos atrás, Python era a linguagem mais simples, Que eu tinha encontrado, Assim, Olhando sintaticamente, Era uma linguagem, Que me agradou muito, Porque era uma linguagem simples, Era uma linguagem dinâmica, O que para mim, Sei lá, Eu não, Programaria uma linguagem, Estaticamente padra, Eu acho muito burocrático, Então, Eu acho que Python, É legal, Porque é dinâmico, Python é legal, Porque é fail fast, Ou seja, O interpretador, Permite com que a coisa fale rápido, E você tenha respostas, Em tempo real, Mas eu acho que a coisa mais incrível, Do Python, É a comunidade de Python, Muito mais do que, A própria linguagem em si, A linguagem é muito massa, A linguagem é linda, Tem extensões, Bibliotecas maravilhosas, Mas a comunidade de Python, Isso que a gente faz aqui, Eu e tu, Tu e todo mundo, Que está no chat, Junto, Eu acho que vale mais a pena, Sei lá, A gente fez vários amigos, Por causa de Python, Inclusive, Sei lá, O Renan mora comigo hoje, E a gente se conheceu, Na comunidade de Python, Então, A comunidade de Python, É muito mais, Do que só código, E traz muito mais coisas, Que são, Às vezes, Mais importantes, Do que o próprio código, Eu gosto muito, De uma coisa, Que o Mário Sérgio, Tinha dito uma vez, Ele falou uma coisa, Assim, E era um lema, Da camiseta, Acho que, Da Python Brasil, De Floripa, Que era escrito assim, Ah, Pessoas, São maiores, Do que tecnologia, Tecnologia, Isso, Eu acho que, Essa é a grande coisa, A grande sacada, Do Python, Para mim, É uma coisa, Que, Talvez seja, Muito mais importante, Do que, A própria linguagem, Em si, Ou do fato, Ser rápido, Ou devagar, A comunidade da linguagem, Faz com que ela, Seja, Incrivelmente, Bonita, E, Seja uma linguagem, Que vale a pena, Se programar, Pergunta, Uma vez, Vi um artigo, Sobre como criar, Um framework, Web, Você teria coragem, Ou sabe, O que seria fundamental, Para criar um framework, Regis, Essa pergunta, A gente tinha que fazer, Ela para o Osvaldo, O Osvaldo, Há um tempo atrás, Criou um, Um toy project, Que era o, O framework web dele, Mas basicamente, O que você precisa saber, Para fazer um framework web, É entender como funciona, O protocolo, Sei lá, O protocolo, WSGI, Que é o, Web interface, O gateway, Da interface, E como, Funcionam sockets, Se tu souber sockets, E souber entender, Como o Python faz o handler, Da coisa que vem, Você pode criar um framework web, Eu, Criaria um framework web, Para brincar, Não, Alguma coisa, Sei lá, Realmente, Para se colocar em produção, Mas, Eu acho que vale a pena, Mas eu não teria coragem, De criar um framework, Tipo, De verdade, Assim, Não, Então, Aqui a gente chegou, Na pergunta do Thomas, Olá Eduardo, Primeiramente, Obrigado por sua contribuição, Então, Qual seria a melhor referência, Para aprender microservice, Com Flask, Ou com Django, E melhor estruturar o back-end, Cara, Microserviços com Python, Eu já dei a dica aqui, Thomas, Do Cosmic Python, Que é o livro, Interessante, Para falar sobre isso, E ele vai falar sobre DDD, Sobre arquitetura, Baseada em eventos, E como fazer isso funcionar direito, Então, É muito legal, Esse livro tem algumas coisas interessantes, E sobre Flask ou Django, Eu acho que depende muito, Assim, Do que tu quer almejar com isso, Mas a gente tem um framework chamado Nameko, Que é um framework feito, Pensado em microserviços, Com Python, E ele usa RPC para se comunicar, Ou seja, Não é HTTP, Então, Pode ser interessante, E o Nameko, É um framework pensado, Para fazer microservices, Então, Eu acho que, Talvez vale a pena dar uma olhada nele, Para ele se comunicar via RPC, Faz as coisas terem mais cara de microservice, Inclusive, Tem uma live aqui, Sobre Nameko, É com Flávio Pimenta, Uma pessoa que eu adoro, Que veio aqui no canal, E foi muito massa, Então, Para microservices, Arquitetura baseada em eventos, Eu recomendo que você leia o Cosmic Python, E um framework, Para isso, Eu recomendo o Nameko, Em vez de Django ou o Flask, O Enes fez uma pergunta aqui, Como substituir um select, De muitos dados no Django Admin, Por algo melhor, Depende cara, Essa é uma pergunta, Que tem várias, Facetas, Então, Por exemplo, Como que eu faço, Para substituir um select, Não sei cara, Se você estiver fazendo um select, Em muitas subqueries, Por exemplo, Como assim subqueries, Isso aqui, Pega e faz um work, Faz um join, Que pega um distinct, De uma outra coisa, E você faz uma query, Estupidamente complexa, Talvez valha a pena mudar a tabela, E, Eu estou falando sério, Criar uma tabela virtual, Com representações, Para fazer isso, Pode ser mais interessante, Do que ter uma query, Estupidamente complexa, Porque o banco vai saber, Lidar melhor com uma tabela virtual, Mas, Depende de como os dados, São estruturados, Enes, Se tu quiser mandar essa pergunta, Com uma maneira mais específica, Com coisas, Com código, Manda lá no grupo do Telegram, Inclusive o grupo do Telegram, Está aqui embaixo, Nos links, Quem quiser entrar lá, E conversar mais, Sinta-se à vontade, Vamos ver, Aqui o Alan falou, Pergunta, Eu vi esses dias atrás, Você respondendo a um tweet, Sobre o que o Python, Estava se tornando, E eu não entendi, O que de ruim está acontecendo, Pode dar mais detalhes, Sobre o que se tratava, Massa, O Alan está falando, Sobre uma conversa, Que eu estava tendo, Sei lá, Com o JS Bueno, Que é uma pessoa, Que eu quero trazer aqui na live, Qualquer dia, Porque ele é sensacional, Um dos pythonistas, Mais incríveis, Que eu conheço, Aqui no Brasil, E, A gente estava conversando, Sobre o Python, Ter se tornado, Uma linguagem complexa, E burocrática, Mas, No sentido de type hints, Assim, Eu não sei, Se vocês já viram, Códigos, Complexos, Em Python, Mas, Quando a gente fala, Basicamente, O que eu tenho reclamado, De Python, É, São coisas, Sei lá, De códigos, Mais ou menos assim, Existem pessoas, Que estão aprendendo Python, E estão programando assim, Sei lá, Existem pessoas, Existem pessoas, Que estão programando Python, Então assim, E, Isso aqui, Sei lá, Tem me incomodado bastante, Isso tem trazido, Alguma complexidade, Muito grande, Para a linguagem, Principalmente, Para quem está aprendendo, Isso aqui, O que eu estava conversando, Sobre, Era sobre, Isso aqui, Assinatura de tipos, Porque, Se você quiser, Tipar bem as coisas, Isso é muito complicado, Inclusive, O, O Ramalho foi, Recentemente, Essa semana, Acho que dia 3, Dia, 2, Sai um podcast dele, No Real Python, Depois eu mando o link, Para quem quiser, Que ele estava conversando, Sobre isso, Sobre, Anotações de tipo, E sobre, Por que isso está se tornando, Extremamente complexo, Na linguagem, Porque imagina que, Tipo assim, Eu preciso, Que essa soma, Receba um, Int, Por exemplo, Que essa soma, Some números, Então por exemplo, Eu vou fazer o seguinte aqui, Isso, Soma, Números, E aí, Não existe uma maneira eficiente, De tipar esse int aqui, Por que não? Porque pode entrar um int, Mas pode entrar um float, Então aí tu vai começar, A ficar, Fazer coisas extremamente complexas, Tipo, From, Typing, Import, Union, Por exemplo, Para dizer que pode entrar, Por exemplo, Um, Nossa, Eu copiei a, A doc do python aqui, Por isso que ele ficou, Confuso aqui, Então por exemplo, Union, Então quer dizer que aqui, Pode entrar, Um int, Ou pode entrar um float, Por exemplo, Só que aí, Poderia entrar também, Um tipo complexo, Que é um número complexo, Então, Complex, Ah, Mas em python, Pela natureza, Eu poderia usar o operador de soma, Para somar uma string também, Então, Por exemplo, A gente vai criando tipos, Mega complexos, E mega complicados, Para representar coisas, Que talvez não sejam as, Ideais, E, Python tem se tornado, Uma linguagem complexa, Por conta disso, Na minha opinião, Porque as pessoas tem abusado, Da tipagem, E aí, Por exemplo, Ah, Mas isso aqui, É um tipo que representa um número, Aí eu tenho que fazer, Sei lá, New type, Para representar esse tipo, E aí, Por exemplo, Sei lá, Number, Number é um new type, Que eu vou chamar ele de number, E ele vai ter, Por exemplo, A chamada dele vai ser, Isso aqui, Uma união entre, Tá vendo? Isso tem tornado a linguagem, Muito burocrática, Para as pessoas que tem começado, A aprender a linguagem, E, Por isso eu tenho achado, Que a linguagem, Está cada vez mais complexa, Não exatamente, Por conta do comportamento, Em si da linguagem, Mas porque, As pessoas, Tem incentivado, Cada vez mais, A tipagem, Dessa maneira, E eu acho, Que isso só complica, Para as pessoas, Que estão aprendendo Python, E existem muitas pessoas, Dentro do ecossistema Python, Por exemplo, Pessoas que fazem, DevOps, Pessoas que, Que usam, Ciência de dados, Existem vários ecossistemas, Que não são pessoas, Que desenvolvem, Efetivamente, Sistemas, E que não se beneficiariam disso, De uma maneira, Crua, E clara, Assim, Sabe, Então, O fato das pessoas, Estarem evangelizando, Isso aqui é ruim, Na minha opinião, Então, Eu acho que, Isso tem tornado, A linguagem, Extremamente burocrática, Não por causa, Do type hint, Porque isso é opcional, Mas porque as pessoas, Têm forçado, Com que pessoas, Programem assim, Então, Isso tem tornado, Tudo, Muito, Burocrático, Isso tem me incomodado, De verdade, Você vê que aqui, A gente na live, Quase nunca usa type hints, Só quando é necessário, Então, Eu acho que, Esse é um ponto, Que a gente tem que tomar, Bastante atenção, Para quando a gente está, Explicando, E ensinando coisas, Para as pessoas, Então, É basicamente por isso, Que eu não acho que, Essa é a melhor maneira, De se programar, Sei lá, Para a gente, Que desenvolve sistemas, Eu me incluo, Me excluo disso, Porque agora, Eu ensino programação, Mas, Para quem desenvolve sistemas, Fazer esse tipo de coisa, Em alguns pontos, Pode dar mais segurança, Para o código, Mas, Na grande maioria, Você está tipando, Errado, Porque a gente não sabe, Tipar certo, Sabe, Um exemplo, Clássico disso, É o exemplo, Do, Do, Raymond Hettinger, Que é um dos core developers, Do Python, Esses dias, Fez um, Ele conseguiu tipar, A função, Max, Do Python, Sabe aquela, Que dá o, Maior número, Entre dois números, Tipo, Essa função aqui, Por exemplo, Python, Ele conseguiu tipar, Essa função, Max, Que vai dar, O maior número aqui, Um, Dois, Três, Quatro, Sete, Respondeu set, Que é o maior número, Então, Para tipar, Essa função, Tinha praticamente, Quarenta linhas, Para você conseguir escrever, A notação de tipo correta, Dessa função, Então, Isso é um problema, Dentro do nosso ecossistema, De uma maneira geral, Augusto fez uma pergunta, Ao criar uma aplicação nova, Que vai para a produção, Qual, Como saber, Qual, A versão do Python utilizar, Augusto, A melhor versão do Python, Sempre a última, Por exemplo, Agora, Nesse exato momento, Que estamos, Sei lá, Dia 6 de dezembro, De 2021, A melhor, Versão, É a 3.10, Depois de outubro, Do ano que vem, Vai ser a 3.11, Então, Sempre usar a última versão, Porque a última versão, Ela é mais rápida, E ela tem, Correção de bugs, Quando a última versão, Ainda não for possível, De ser usada, Porque existe uma biblioteca, Que ainda não atualizou, As coisas para essa, A gente usa uma para baixo, Por exemplo, Eu estou usando, A 3.99, Aqui no meu, Sistema, Mas, Porque, Algumas coisas, Ainda não funcionam tão bem, Na 3.10, Mas, Por definição, Sempre tente usar, A última versão, É a melhor versão, Para se usar, Então, Vamos ver, Pergunta, Como testar funções, Sem retorno, José, Eu vou te fazer, Uma pergunta sincera, Aqui, Não existe função, Sem retorno, Se ela, Não tem retorno, Ela não é uma função, Certo? Pense sobre isso, Uma questão de matemática, Não existe uma função, Que não retorna nada, Se qualquer input, Gera o mesmo output, Que é nada, Então, Isso não é uma função, Pensando claramente, Em matemática, Mas, Eu entendi, O que tu quis dizer, E eu vou dizer, Sempre retorne alguma coisa, É a melhor maneira, De resolver esse problema, Como que você testa, Uma função que não retorna nada, Você usa mox, Então, Venha assistir a live de mox, Que a gente falou sobre isso, Então, Tem algumas coisas interessantes, Para ver isso aí, Então, Vamos ver o que mais, Tem de perguntas aqui, Pergunta, Qual o melhor banco de dados, Para trabalhar com Python, Eu acho que é o Postgres, Mas, Pessoas vão dizer, Que pode ser o Mongo, Então, Acho que tipo assim, O Mongo é muito legal, Tem várias coisas legais, Para o Python, Vários, ODMs, Para fazer isso, O Postgres, É a minha opção, Relacional, Preferida, E o Redis, Para fazer cache, Também é muito bom, Então, Eu gosto dessas três opções, Mas, Aí, É uma questão, De, Pensar, No que faz sentido, Daniel fez uma pergunta, Cumprida aqui, Estou criando um crude, Criando um crude, Que recebo um input, Essas informações, São melhores guardadas, Para manusear, É uma lista, Ou um dicionário, Uma lista de montar, Misto quente, Por exemplo, Um beijo, Cara, Você é foda, Cara, Eu acho que, Depende, Do que você quer fazer, Por exemplo, Se for, Eu entendi, Mais ou menos, A ideia, De uma aplicação básica, Um produto simples, Assim, De se fazer, Tipo, Para a gente brincar, Para exercitar a linguagem, Se você quiser guardar, Por exemplo, Os ingredientes, Por exemplo, Ah, O misto quente, Vai pão, Queijo e presunto, O dicionário é uma estrutura melhor, Porque ele consegue, Juntar várias informações, De uma vez só, Se o importante, For só o nome, Misto quente, Cheeseburger, Uma lista é melhor, Então, Pensa assim, Sempre que você tiver, Tipos de dados, Complexos, Estruturas que podem ser desmontadas, Ou desmontáveis, A gente usa um dicionário, E se for coisa simples, Tipo, Sei lá, Uma lista de coisas, Sei lá, Uma lista de compras, É uma lista de compras, Sei lá, O que tem de ingredientes, Dentro, Sei lá, De um, De uma salada de fruta, Tem várias coisas, Então, Tem frutas, Tem suco, Então, Essas coisas podem ser componentizáveis, Então, Eu usaria, Para isso, Um dicionário, Aí, Depende muito do que, Tu pretende fazer com isso, Sou novato no Python, Tem como fazer automação, Modo mobile, De um site, Tem, Com selenium, Dá para fazer isso, A gente tem um curso inteiro de selenium, 40 horas de selenium aqui, Mundo, Dá uma olhada lá, Que pode te ajudar, Ah, O Abel fez uma pergunta, Playwright ou selenium? Essa é uma pergunta polêmica, Eu vou responder selenium, Algumas pessoas vão apelar, Para o, Para o playwright, Playwright é uma biblioteca nova, Para automatizar browser, Que a ideia dela, Ser o selenium killer, Mas eu não gosto do, Do playwright, Porque eu não consigo testar, Versões antigas de browsers, Então, Eu não consigo, Por exemplo, Testar o Firefox dev, Que é o próximo, Que vai sair, Eu sempre testo a versão corrente, E isso para mim, Não satisfaz as minhas necessidades, Então eu acho que o selenium, É uma ferramenta ainda superior, Ao playwright, Mas, A gente pode discutir mais sobre isso, Tem alguma lib, Que mostra qual parte do código, É menos performático? Tem, Ela se chama cprofiling, É uma biblioteca nativa, Da linguagem, Deixa eu voltar aqui para o meu, Para a documentação do Python, Aqui ó, Referência da linguagem, Opa, Referência da biblioteca, A gente tem o cprofiling, Profiling, Profiling, Aqui ó, A gente tem aqui ó, The Python Profiles, Tem vários profiles, E eu recomendo que você use o cprofile, Que ele vai dizer, Ele vai rodar seu código inteiro, Vai gerar uma coisa, E aí tu pode ver, Aonde está gargalando, Mais ou menos, A gente vai fazer uma live, Sobre profiling, Está na minha lista, De próximas lives, Para fazer, E se tu quiser ver, Como isso aqui é em ação, Assista a live de Saiton, Que a gente usou isso, Embora não, Não tenha explicado muito, Mas lá dá para sacar, Como que funciona o cprofiling, Estou, Com débito, Para fazer uma live sobre isso, Vamos lá, Lembrando que eu só estou respondendo, Que tem pergunta no começo, Pergunta, Hoje com Python, É possível desenvolver, Sistema desktop, Semelhante aos sistemas nativos? Depende do ponto de vista, Assim, O LCGuinhos, Essa pergunta, É possível desenvolver sistemas desktop, Semelhante aos sistemas nativos? Então, Os sistemas nativos, São escritos em alguma linguagem, Então, Por exemplo, Quando a gente usa, Por exemplo, Linux, O que são os programas nativos, Sei lá, Do Gnome, É o Nautilus, Por exemplo, Que é o gerenciador de arquivos, Ele, É escrito em C++, Sabe, Então, Sei lá, O, A tela de login, Do sistema nativo, Do GDM, É feita com Python, Então, Não, Não sei onde essa pergunta quer chegar, Eu não entendi muito bem, Se eu quiser reformular essa pergunta, Eu, Talvez te responda de uma maneira, Melhor do que essa, Ah, Cadê mais perguntas, Perguntas, Pergunta, Como aproveitar o hype do metaverso, Não faço a menor ideia, Cara, Eu não estou ligado em nada, Desse negócio de metaverso, E, Espero não ficar em nada, Ligado nisso, Porque, Bom, Tudo que vem do Facebook, Não me agrada, E espero que não agrade vocês também, Prezo pela privacidade de todos, Ah, Pergunta, Como usar estruturas de dados, Sem deixar quebrar, Por exemplo, Como usar estruturas de dados, Sem deixar quebrar, Por exemplo, Get key, Default, André, Eu não entendi tua pergunta, Tipo assim, Como não deixar quebrar, Em que sentido, Sei lá, Tu não quer que isso exploda, Você pode usar um default dict, Por exemplo, É, É uma maneira simples, De resolver esse problema, Em específico, Então, Python, From collections, Olha o collections aqui, Import, Default, Collections, Esqueci um S, Perdão, E aí o default dict, Você fala para ele, Qual que é a chave default, E sempre que não tiver, Ele retorna aquela para você, Então, Por exemplo, D recebe, Default dict, Zero, Ele vai falar, Precisa ser uma função, Lambda, Lambda de x, Talc zero, E aí se eu pedir d1, Ele vai falar, Missing request, Não precisa passar o argumento aqui, Vacilei, Então, D1, Ele respondeu zero, D2, Zero, E a pergunta ficou na tela, Desculpem, D, Batatinhas, E D, Está tudo aqui, Então, Essa é a função que calcula, E esse é o valor, Ele foi colocando default em tudo, Para adicionários, Isso aqui funciona, Para outras estruturas, Tem que pensar exatamente no problema que é resolver, Mas para adicionários, Dá certo, Vamos ver aqui, Com mais perguntas, Lembrando, Só estou respondendo, Que tem pergunta aqui na frente, Foi o combinado, O David perguntou, Se você já alcançou, As suas 10 mil horas, De prática deliberada, Você já alcançou, As suas 10 horas, De prática deliberada, E nos seus estudos, Como você alterna, A teoria com prática, Cara, Eu não sei, Eu vou pegando, E vou fazendo tudo ao mesmo tempo, Eu abro a doc, Sei lá, De um lado da tela, Eu divido a tela em duas, E eu vou fazendo, As coisas juntas, Sei lá, Por exemplo, Eu, Faço isso aqui, Então eu abro uma coisa aqui, Então eu vou vendo a doc aqui, Doc, E vou mexendo no código assim, Geralmente, É isso que eu tenho feito, Para estudar, Nada mais do que isso, Mas se tu tiver uma pergunta, Mais específica, Por favor, Me diga, Deixa eu ler o super chat aqui, Gustavo, Muito obrigado, Pelo teu super chat, Cara, Deixa eu te dar um beijo, Aqui de pertinho, Assim, Valeu, Valeu demais, Tamo junto, E, Bom, Vou voltar aqui, Nas perguntas, Eu tô lá em cima ainda, Galera, Me perdoem, Deixa eu voltar pra tela aqui também, Nossa, Tem muitas perguntas, Vocês, Fizeram várias perguntas, E como eu tô preso, Nas perguntas antigas, Eu não sei, Se vocês estão achando legal, Se vocês estão se divertindo, Pergunta de, Ah, Tem live sobre collections, Go, Eliezer, Me mandou uma pergunta aqui, Muito legal, Ah, Pera, Eu, Cliquei na coisa errada aqui, Eliezer, Nossa, Vocês estão mandando muitas perguntas, Eu, Não consigo clicar no Eliezer, Eliezer, Muito obrigado, Pelo teu super chat, Querido, Saudade de ti, Faz tempo que não aparece por aqui, Recomendação de cerveja, Cara, Não sei, Não sei, A última cerveja que eu tomei, Tem sido sempre aqui, Eu tenho tomado sours, Sours de todos os tipos, Muito legais, Assim, Mas não sei, Alguma coisa que tu consiga comprar aí, Não sei, Tu gosta de sour, Eliezer, Nunca te perguntei isso, É o que eu mais curto, Mas eu não sei, Vou pensar, Eliezer, E eu te respondo, Depois, Essa pergunta, Porque, É uma pergunta super intrigante, Tenho que pensar numa cerveja, Que tem aí, Pra eu, Falar contigo, Uma coisa legal, Eu to tentando voltar aqui, Nas perguntas, Tem muita pergunta aqui, Não consegui chegar em nada, Deixa eu ver, Deixa eu ver mais perguntas, Pergunta, Você poderia sugerir uma sequência legal, De aprendizagem, Para automação de testes, Utilizando Python, E outras ferramentas, Para web, API, Mobile, Eu acho, Eu acho que, A primeira coisa que tem que fazer, É aprender Python, Não precisa ser profundamente, Coisas de, Nossa, Precisa entender como a linguagem funciona, Mas eu acho que, Aprender o básico de Python, É essencial, Para conseguir usar as ferramentas, Depois, Eu acho que aprender Selenium, É a coisa principal, Por exemplo, Se você for manipular o web, Manipula com Selenium, Se for fazer para, Mobile, Por exemplo, Tu vai usar o Appium, Que usa a mesma API do Selenium, Eles usam o mesmo driver, É a mesma coisa de comunicação, E para APIs, Especificamente, Eu, Recomendaria que tu aprendesse o HTTPX, É uma biblioteca, HTTPX, Mandei aqui, No chat, Para tu dar uma olhada, Que é uma biblioteca legal, Para fazer requisições, Na web, Pergunta, Terminei o básico de Python, Agora pretendo entrar em Django, Devo aprender HTML, CSS e JavaScript, Antes de iniciar no Django? Eu acho que, CSS e JavaScript não, Mas HTML não vai ter como fugir, Porque os templates falam em HTML, Eu acho que CSS é uma coisa, Que tu pode deixar por último, Para aprender, Não, Não briguem comigo, Pessoas da web, Mas porque CSS é, Guia de estilo, Né? Então, CSS tu pode pegar um framework pronto, Como Bootstrap, Materialize, Sei lá, Algum pronto e ir usando, Não precisa aprender muito, Mas HTML tu vai ter que aprender, E JavaScript, Tu pode deixar por último, Porque, É só na hora da comunicação, Assim, Então, Foca no Django, Foca Django, E templates com HTML, Depois tu vai para o JavaScript, JavaScript é mais essa ideia, De comunicação, Dá para fazer muita coisa, Com páginas táticas, Sem precisar de JavaScript, E CSS é, Questão de estilo, Deixar mais bonito, Então eu deixaria o CSS por último, Se o teu objetivo, For aprender Python, E não web, De maneira geral, Eu vou responder os superchats aqui, Mas eu fiquei encucado, Com uma pergunta do, Do Feliz, E eu vou, Fazer ela bem de pertinho aqui, Por que o pessoal do chat, Não dá like? Essa é uma pergunta, Super importante, Que eu também gostaria, De saber a resposta, Então, Se você não deu like, Dá seu like aí, Tem muito mais gente assistindo, Do que likes dados, Eu estou vendo isso aqui, Então, Tem uma pergunta aqui, Do Gustavo, Que ele fez o seguinte, Células diferentes, Tentei com OpenCV, Mas não deu certo, Você saberia alguma lib, O caminho para recomendar, Gustavo, Eu vou te pedir, Desculpas infinitas, Porque eu não entendi, Tua pergunta, O que tu quis dizer, Com células diferentes, Ah, Aqui, Tem, Uma parte anterior aqui, Eduardo, Tem um algoritmo, Para segmentar, Células com queras, E atualmente preciso, Contar a quantidade, De cada uma, Sendo que podem haver, Até sete, Ah, Gustavo, Eu vou te dar uma dica, Que talvez, Tu não curta muito, E muito obrigado, Pelo, Pelo, Tua super chat, Tamo junto, Valeu demais, Eu vou te dar uma dica, E talvez, Tu não goste muito, Da minha dica, Mas eu acho, Que ela é preciosa, Nesse caso, Em vez de ir, Pro, Queras, Em vez de ir, Pro, OpenCV, Que são coisas, Que tem inteligência, E visão computacional, De fato, Tenta fazer isso, Com um pillow, Aí tu vai falar, Pô, Com um pillow, Vou pegar uma imagem, Tentar tirar, A combinação, Dali de dentro, Sim, Por que que eu digo isso, Porque tu tem que, Acho que assim, A parte mais importante, Do processamento de imagem, É saber, Identificar, Como tirar ruído, Como fazer os cortes, Certos, Onde identificar, O algoritmo de edges, Né, De bordas, Para tentar tirar as coisas, Dali de dentro, Então eu acho que, Eu acho que vale a pena, Tu olhar o pillow, Que é uma biblioteca, Que não tem inteligência, E tentar, Entender, Como o algoritmo, Vai gerar a coisa, Para você, Então por exemplo, Como eu faço, O cord de bordas, Como eu, Retiro ruído, Como eu, Consigo, Trabalhar a imagem, Até o ponto, De você conseguir, Bater o olho, E falar, Pô, Agora ficou fácil, Para o algoritmo, E depois, Tentar replicar isso, No OpenCV, E aí tu vai ter, Resultados excelentes, Mas eu acho que, Tá faltando um pouco, Da base, Do processamento, De imagem, Assim, Eu entendo, Que usar o Keras, É muito legal, Porque dá para fazer, Redes neurais, Sei lá, Covolucionais, Super interessantes, Para fazer essa volta, E tentar pegar as coisas direito, Mas eu acho que, Tipo assim, O ponto principal, Primordial, É tentar entender, Como tratar a imagem, Como tirar o ruído, Como tirar as bordas, Disso, Então, Pense em tratamento de imagem, Edges, Que é reconhecimento de bordas, E ruído, Eu acho que, Tipo assim, Esses três pontos, Se tu pegar eles no Pillow, Tu consegue desvendar qualquer algoritmo, Com o Machine Learning, Depois para frente, Mas tenta, Sem o Machine Learning, Processar a imagem, De um jeito, Que você acha que ela fique, Correta para o processamento, Eu acho que vai ser mais simples, Tu já tentou o Pillow, Antes? Estou fazendo essa pergunta, De coração, Assim, Porque eu acho que, Essa é a parte primordial, Do processamento de imagem, Em vez de pensar em, Visão computacional, Vamos tentar trazer isso, Um pouco mais para perto, E tentar ver, Como isso funciona, De uma maneira mais legal, Mais genérica, Eu acho que, Não sei, Conversa comigo, Se tu já fez isso, Vamos ver mais para frente, Como, Que tu acha que dá para levar, Chico está mandando um cheiro, Geraldo, Muito obrigado, Cara, Para o teu super chat, Um beijo para ti, Um beijo para o Chico, Um beijo para a Luanda, Cara, Estou morrendo de saudade de vocês, Micróbio maldito, Que impede que a gente dê um rolê, Mas estou morrendo de saudade de ti, Cara, Tamo junto, Beijo demais, Saudades, Então, Vamos voltar aqui, Ah, E o Gustavo, Por favor, Converse mais comigo, Cara, Tipo assim, Eu acho que a gente pode fazer Algumas coisas Interessantes, Sobre esse ponto, Assim, Do processamento de imagem, Nossa, Eu preciso voltar, Mas eu estou, Tipo, Tão atrasado, Aqui nas perguntas, Que eu estou me perdendo aqui, Nossa, Eu estou muito lá atrás, Pergunta, Essa é a do metaverso, Essa é a do metaverso, Exata para isso, Essa é uma pergunta, Essa é uma pergunta que, Tipo, A gente vai ter que conversar, Lá na frente, Tipo, A gente vai ter que pegar, Entender esse problema do Jason, Muito grande, Eu já, Já te dei algumas sugestões, Como paralelizar isso, Tentar fazer isso assim, Que jogar um pool de processos, Mas, Eu não sei a resposta definitiva, Para a gente fazer isso, Então, Acho que, Eu não tenho a resposta, Para essa pergunta, Falei que ia responder todas, Que eu conseguisse, Essa é uma das, Perguntas que eu não tenho a resposta, Pergunta, Como configurar HTTPS, Certificado e tal, Numa aplicação web, Rodando com Docker, Você vai fazer isso, Na sua VPS, Então, Se for na Amazon, Você vai configurar isso na Amazon, Se for isso no, Na DigitalOcean, Você vai configurar isso na DigitalOcean, O, A hora de fazer o proxy reverso, Sei lá, No Docker, Você vai meter isso, Sei lá, No Nginx, No Apache da vida, Você só vai abrir a porta certa, Mas a configuração do certificado, Do HTTPS, Isso é tudo feito na VPS, Não no Python, Então, Conhece alguma fonte, Na qual posso aprender, DQN, DQN, Que interaja com imagens, Em vez de um VN, Cara, Eu não sei o que é, DQN, Encontros, Muitoriais, Mas só com inteligência social, Cara, Eu não sei o que, Quer dizer DQN, Cara, Me conta depois, Fiquei curioso, Manda aí no chat, Eu não sei o que é DQN, Pergunta, Você acha, Bom curso de back-end, Em Python, Da EBAC, Se não, Qual curso você indica, Cara, Eu não indico nenhum curso, E esse EBAC, Eu não posso nem dizer, Porque eu nem conheço, Eu não sei de onde vem, Para onde vai, Não conheço as pessoas, Que fazem esse curso, Se você quer fazer um curso, Para aprender um pouco, De Python no back-end, Eu acho que o curso de Harvard, É legal, Ele está em português, Também, E se você, Precisa de um curso, Para estruturar isso, Eu acho que, O curso de Harvard é legal, E é de graça, E eles dão um certificado, Que também é de graça, Eu acho que, Essa é a dica, Que eu posso dar, Pergunta, Fiz um script que extrai, E analisa arquivos zip, Coloquei uma aplicação flash, Mas não consigo extrair, E analisar os arquivos, Simultaneamente, Como eu faço isso, Virar multi-thread, Rodrigo, Não dá, Se tu faz alguma coisa, Que bloqueia, O Python, Você vai ter problemas, Com isso, Porque você bloqueia, O runtime, O runtime, Da, Da aplicação, Em tempo, De execução, Não é uma boa, Fazer isso, A coisa que tu pode fazer, Para resolver esse problema, É usar salary, A gente tem uma live aqui, No canal sobre salary, E eu acho que salary flash, Que faz uma boa combinação, Mas, Esse negócio de processar coisas, Dentro da API, É uma prática ruim, E isso vai travar mesmo, Se você quiser fazer isso, Multiprocessado, Você pode usar o G-Unicorn, Por exemplo, Para fazer isso, Dá para subir oito processos, Sei lá, Dezesseis threads, Mas, Processar, Na rota, É um problema, E, Isso trava a aplicação, Então, Por exemplo, Ah, Vou colocar oito processos, Dezesseis threads, Beleza, Você vai conseguir rodar, Enquanto tiver isso, Depois disso vai travar, E você não vai conseguir mais usar, Então, Tem que aprender, A jogar tarefas em background, Assiste a live de salary, Tem bastante dica, Legal aqui, Para pegar, Ahn, Pergunta, Na real, Como está a sustentabilidade, Nas lives de Python, Espero que a saúde financeira, Esteja bem, Estou estesamente grato, Pelo seu trabalho, Maicos, Cara, Obrigado pela tua pergunta, E, Tá péssimo, No final do ano, É sempre ruim, A gente está fazendo isso em dezembro, Para que a gente vai vendo depois, E a campanha de financiamento, Sempre diminui no final do ano, Eu espero que dê tudo certo, Para continuar tocando, Esse projeto ano que vem inteiro, Mas tem diminuído, De uma maneira feia, E triste, E ruim, Assim, Assim que me faz repensar alguns dias, Se eu quero continuar tocando esse projeto, Ahn, Não queria falar isso desse jeito, Mas, A viabilidade econômica disso aqui, Aparentemente está com os dias contados, Eu estou tentando trampar no curso de FastAPI, Para ver se eu dou uma mudada, Para conseguir pagar as contas no ano que vem, Mas, Está bem ruim, Eu não quero me estender muito nisso, Porque é, Triste, Em alguns casos, Pergunta, Eu preciso estudar, O que preciso estudar, Estudar, Para me tornar um desenvolvedor, Backend em Python, Preciso estudar, Banco de dados, É uma coisa essencial, Banco de dados relacionais, E não relacionais, Recomendo Postgres e Mongo, Preciso entender sobre, ORM, Que é como manipular, O banco de dados, De uma maneira mais eficiente, Em Python, Então, Eu recomendo, SQL Alchemy, Ou o Adementic, Se você for fazer isso, Com Mongo, Que mais? Preciso aprender um framework web, Então, Aí depende, Do que tu, Precisa, Existem vários, Existe o Flask, O Django, FastAPI, Sonic, Vibora, Falcon, Sei lá, Existem uma variedade, Eu recomendo, Wesley, Que tu case com um, Escolha um, Por exemplo, Eu quero estudar Flask, Eu, Na minha recomendação, Eu iria, Ou de Flask, Ou de Django, Pra tu, Que tá começando, Não porque eu acho, Que os outros frameworks, São ruins, Ou nada do gênero, Mas são os que você, Vai encontrar mais coisa, Na internet, Flask e Django, Então, Pensa por esse lado, Aprender banco de dados, Relacional e não relacional, Aprender um ORM, E aprender um framework, Depois disso, Eu acho que, Já tem as coisas legais, Isso dentro da linguagem, Que dá pra desenvolver, E dá pra ficar feliz, Fora da linguagem, Eu acho que tu tem que entender, Como funciona uma API, O que são padrões de API, Por exemplo, O que que é SOAP, O que que é REST, O que que é GraphQL, Então tem várias, Vários padrões, Que tem que entender, E como funciona a internet, De uma maneira geral, Assim né, O que que é um request, O que que é um response, Eu acho que começar por essas coisas, Talvez seja uma coisa legal, Pra se fazer, Uma recomendação minha, Pra entender o básico, De como um framework, Ou app funciona, E como a internet se comunica, É o tutorial do Django Girls, Tá em português, Ensina Django, Ensina banco de dados, É uma maneira geral, Assim, Pra começar, E que é muito boa, É o tutorial do Django Girls, O Alan falou, O que recomenda, Para materiais, Para ficar fera em PO, Tem uma playlist aqui, De PO no canal, Sei lá, Umas 10 lives, Sobre isso, Recomendo tu assista, Sem jabar, Eu acho que, Ainda assim, Continua sendo uma coisa legal, Existe uma lib, Python semelhante ao Electron, Cara, Tem várias lib pra fazer aplicação, Mas pra fazer, Tipo, Com javascript, HTML, CSS, Não, Porque, A gente tem que tirar o JS, Da equação, Então, Se precisar fazer o web, Ser desktop, Não conheço, Uma lib, Eu sei que tem algumas coisas, Nesse sentido, Mas eu, Particularmente, Não usei nenhuma, E também não me lembro, O nome de nenhuma agora, Pra ser sincero, Desculpa, Desculpa, Emerson, Se tu quiser, Me faz essa pergunta, No grupo da live, Que eu tenho certeza, Que algumas pessoas, Vão te responder, Eu, Eu me lembro, Que tem uma coisa, Chamada, E, E, L, Ou, L, L, Que é uma lib, Que tem esse comportamento, Parecido com o Electron, Mas eu não sei, Exatamente como ela funciona, Deixa eu pegar, Falei que ia pegar, Só o que tem pergunta, Pergunta, Você topa fazer uma live, Sobre o shell script, Incluindo o sed, Cara, Eu tenho fugido, De shell, Ultimamente, Mas, Oh, Por que não? Pergunta, O que você achou, Do fast API? Eu acho, O fast API é um framework, Sensacional, Eu acho que ele é o futuro, Dos frameworks, Python, Porque ele vem embutido, Com o PyDent, Que eu acho ele muito legal, Mas, Eu acho que ele não está pronto ainda, Tipo assim, O fast API está pronto, Mas ele não integra com nada, Se eu preciso fazer uma migração, Do banco de dados, Eu preciso entender, A ferramenta de migração, Sei lá, Está anos luz atrás, Do flask e do jungle, Por exemplo, Como eu já tinha citado, Agora há pouco, Eu acho o fast API, Sensacional, Mas sei lá, Quando ele estiver pronto, Ele vai ser melhor ainda, De usar. Essa é a minha opinião, Sobre o fast API. Pergunta, Do, Tem como dar exemplos, De tipos de teste? Cara, Tenho. Ah, Mas eu acho que eu já fiz isso, Na live que se chama, Na live de introdução a testes, Eu falei sobre isso, Tem uma live inteira sobre isso, Talvez, Seja mais eficiente do que eu aqui, Porque sei lá, Aqui eu vou tentar responder, Em 5, 10 minutos, Uma coisa que eu dediquei, Uma live, De duas horas, Eu acho que é a primeira live, De Python, A primeira ou a segunda, São lives bem antigas, Em que eu falo, As diferenças, Entre, Os tipos de teste? Pergunta, Do, Gostaria de entender mais a parte teórica da linguagem, Desde a estrutura de dados, Até a parte mais avançada, Qual livro você indica? Jô, Eu indico o Python Data Model, Que eu falei, Há pouco tempo atrás, E o Python Fluent, Que é o livro do Luciano Ramalho, Essas duas coisas, Para entender, Como essas coisas funcionam, Pergunta, Já tem alguma live falando sobre, Data Class e Decorators? Tem, A live sobre Data Class, Chama, Data Class e Obsessão por Primitivos, Já tem uma live, E tem uma live sobre decoradores, Chama Função, Closures, E Decoradores, As duas, Esses dois temas, Já tem, Live, Pergunta, Django seria a forma mais rápida, De conseguir o primeiro estágio em Python? Não sei Wesley, Sinceramente, Essa pergunta eu não sei, Eu sei que Django é uma ferramenta muito pedida, Assim como Flask, Também é uma ferramenta muito pedida, Mas eu não sei, Porque o estágio em Python, Pode ser, Muitas coisas, Se for especificamente, Estágio Python Web, Talvez Django e Flask, Sejam as duas coisas, Mais interessantes, Nesse sentido, Pergunta, Não fugindo do tema, Mas estou apaixonado por essa iluminação, Que luz é essa verdinha aqui? Cara, Essa luz verde aqui, É um, Sokane, X60 RGB, Difícil, Cumprido, Sokane, X60 RGB, Mandei aqui no chat, Porque eu, Não vou lembrar, Só falando assim, Fica difícil de capturar, Mas eu coloquei no chat, Vamos achar mais perguntas, Perguntas, Python ou Node.js? Bom, Tu fez essa pergunta, Num canal de Python, Eu vou responder Python, Mas eu sei que a pergunta, É muito mais complexa do que isso, Porque eu estou começando, A estudar programação agora, E escuto muito sobre as duas, E queria saber entre elas, Qual é a melhor, Tanto para aprendizado, Quanto para trabalho, Cara, Depende, Se tu perguntar para qualquer pessoa, Que programa Python, Ela vai te responder Python, Se você perguntar para uma pessoa, Que sabe Node, Ela vai responder Node, Essa pergunta, É uma pergunta muito subjetiva, Estou dizendo isso assim, Na moral assim, Porque não tem uma resposta, Um não é melhor do que o outro, São diferentes, E cada um faz a coisa, Da maneira que acha mais legal, E você vai ter que, Brincar com os dois, E ver o que deixa, O seu coração mais quentinho, E o que te faz mais feliz, Quando você pensa nisso, A minha recomendação é, Brinque com os dois, E vê o que você acha, Que vai ser mais legal, E como você vai sair melhor, Com isso, Node, É legal, Mas eu acho que Python, É uma coisa muito mais, Maior do que o Node, Node é um framework, De javascript, Python é uma linguagem, De programação, Que tem uma gama, Um ecossistema de bibliotecas, Então eu acho que Python, É maior do que o Node, Mas, Se o sentido for o web, Ou, Sei lá, Aplicações com Electron, Sei lá, Aplicações desktop, Eu acho que Node, É uma boa para se estudar, Mas respondendo, Não tem uma resposta definitiva, Para essa pergunta, Brinca um pouco com Node, Brinca um pouco com Python, E vê, O que você se sente, Mais à vontade, Programando, Se você precisa disso, Quero entrar no mercado, De trabalho ontem, Node tem mais vagas, Para pessoas que estão iniciando, Não necessariamente, Significa que essas vagas, Sejam melhores, Do que as vagas de Python, Mas tem mais vagas, Então, Deixo em aberto, Essa pergunta, Qual, Qual, Desktop environment, Eu uso, Eu uso o Gnome, No dia a dia, Quando eu faço as lives, Eu uso o i3, Eu estou, Há um tempo, Namorando, O, Quetail, Mas eu ainda não, Tive coragem, De migrar para ele, Porque tem um bug, Crítico, Que eu estou tentando, Corrigir inclusive, Pergunta, Teria uma dica, Para dar, Para quem quer aprender, Como criar uma, Game Engine, Cara, Não tenho nenhuma, Eu não sei nada, Sobre jogos, Perdão pelo vacilo, Essa eu não sei responder, Desculpa, Ah, Sandbox, Total, Total, Faz tempo, Eu não, Estou achando uma pergunta aqui, Pergunta, Python R, Python cobre tudo, Que o R oferece, Essa é a mesma pergunta, Do Python ou Node, Se perguntar, Para alguém que programa R, R, Se perguntar, Para alguém que é Python, Python, Eu acho que Python, É uma linguagem, Que, Dá para fazer mais coisas, Do que R, R é uma linguagem, Focada em estatística, Matemática, Cálculos, Python é uma linguagem, Diversa, Para várias outras coisas, O mundo, Do, Do R, Tem coisas interessantes, Que dá para fazer, Tipo, Uma janela, Desenhar coisas, Mas eu acho que Python, É uma linguagem, Que tem um ecossistema, De uma maneira geral, Maior que o R, Mas, Não, Não sei responder, Essa pergunta, Eu acho que, Depende, Pergunta, Por que o copy, Não funciona com lista, Dentro de listas, Ou as listas, Dentro do dicionário, Por que o copy, Copia as coisas, Que tem dentro, Vamos lá, Essa é uma pergunta legal, Nossa, Achei que eu não ia programar, Nessa live, Ah, Vamos lá, É o seguinte, Poetry, Edge, Ipython, Vou instalar o Ipython aqui, Para a gente, Poder ficar mais legal, Achei que eu não ia programar, Nessa live, Obrigado, Channel Sandbox, Por isso, Ah, O que que acontece aqui, Quando a gente, Faz uma cópia, A gente tá, Copiando alguma coisa, E o que que exatamente, A gente tá copiando, Poetry, Shell, Ipython, Vamos lá, Eu tenho uma lista, E essa lista, Tem uma lista, Um, Dois, Três, Massa, Então, Eu vou chamar isso aqui, De L, L.copy, E eu vou chamar isso aqui, De L2, L, É isso aqui, L.0, Tem um ID, Específico, Que é esse aqui, ID, E o L2, Ponto zero, Tem o mesmo ID, Significa que eles são o mesmo objeto, E esse objeto é mutável, Na memória, Ele tá em memória, Ou seja, Eu copiei, O objeto de fora, Não o objeto que tem dentro, Não sei se faz muito sentido, Mas isso aqui, Essa lista de fora, Ela tá em um lugar da memória, E essa lista interna, Tá em outro lugar da memória, Por exemplo, Se eu fizer aqui, Por exemplo, L, Zero, Ponto apende, Dois, Tanto L, Quanto L2, Fizeram essa cópia, Porque esse objeto aqui, Ele não é o mesmo objeto, É tipo, Ele tá separado, Em questão de espaço, Se você precisar fazer uma cópia mesmo, O Python tem o DeepCopy, E eu não sei onde tá o, O DeepCopy, Acho que tá no copy, Import, DeepCopy, Isso, E aí se você precisar fazer um DeepCopy, De L, Aqui eu vou chamar de L3, L3, Posição 0, ID, ID, De L, Posição 0, Você tá vendo que ele criou outra cópia, Na memória disso aqui, Então se você precisar fazer uma cópia, Que copia as coisas que tem dentro, Você usa o DeepCopy, E não o Copy, Não sei se consegui responder a tua pergunta, Mas é isso, Quando você copia, Só com copy, Você copia a estrutura de fora, Com DeepCopy, Você copia toda a estrutura, Inclusive todos os elementos, Internos, Pra isso, Pergunta, Sou programador Java, Estou me aventurando no Python, Tracei um desafio de acessar um sistema de recomendação, Porém estou confuso na trilha de aprendizado, O que me recomenda? Depende, Rafael, Tu programas Java, Como? E aí tipo assim, Tu é, Programa Java há muito tempo, Tu é iniciante em Java, E veio começar agora, Tipo assim, Tu sabe pouco Java, Sei lá, Digo no sentido assim, De, Sei lá, Ser um júnior em Java, Mas eu não sei nada de Python, Comecei a aprender Python, Eu acho que depende do nível dessa tua resposta, Que eu consigo te dar uma coisa, Mais certa, Sobre essa pergunta que você fez, Mas, Depende muito assim, Do que exatamente tu quer, Um sistema de recomendação de que, Tem várias libres pra fazer sistema de recomendação, O próprio Spark, Tem uma coisa na lib de Machine Learning dele, Pra fazer recomendação, Dá pra fazer recomendação via stream, É muito legal, Mas eu não sei exatamente, O que tu tá procurando, Em qual nível tu tá, Então eu não posso responder essa pergunta, Da maneira mais correta possível, Mas eu acho que o Spark, Tem um ecossistema muito legal, Suponha que você pode quebrar a retrocompatibilidade, Do Python 4, O que você mudaria? Eu tiraria o type hint, Reto assim, Na lata, Pergunta, Em qual situação deveria usar Java ou C Sharp, Em vez do Python? Em nenhuma, Depende, Sabe, Você precisa usar uma coisa especialista, Do C Sharp, Você pode usar o Iron Python, Que é o interpretador Python, Que roda na máquina, Do .NET, Dá pra importar o Python dentro do .NET, E o .NET dentro do Python, Daria pra fazer isso, Mas assim, Depende, Em qual situação eu usaria Java, Onde eu trabalho num time, Onde todo mundo programa Java, E eu sou o único Pythonista, Não tem um problema, Que não dê pra resolver com Python, Que não dá pra resolver com Java, E vice-versa, Com C Sharp, E qualquer uma dessas coisas, Todas as linguagens, São Turing Complete, Todas as linguagens, Resolvem o mesmo problema, As vezes não existem, Os mesmos frameworks, Pra resolver essas coisas, Então depende muito, Eu sou uma pessoa muito pragmática, Se todo mundo sabe Java, A gente vai programar Java, Não faria uma coisa em Python, Num projeto, Onde sei lá, Cinco pessoas programam Java, E eu sozinho, Programo Python, Mas assim, Em todas as situações, Todas as linguagens, Vão ter o mesmo desempenho, O mesmo sistema, Disso, Depende muito, Sabe, Eu acho que mais das pessoas, Que estão programando, Do que da linguagem em si, Pergunta, Python tem método privado? Alan, Não me veja como uma pessoa grossa, Mas não tem não, Eu ia falar só não, Ia pular a pergunta, Mas não tem, Python tudo é público, E sempre vai ser público, Não existe método privado, Não existe método, Sei lá, Tem, Tem dois tipos, Tem o privado, Tem o hiding, E tem o private, Nenhum deles, Existem em Python, Tudo é público em Python, Existe uma convenção, De se colocar um underline, Na frente de um método, Que for privado, Mas, Tudo, É, Público, Inclusive, Na linguagem, Smalltalk, Que é a linguagem que cunha, Isso aí também tudo é privado, Pergunta, Como fazer telemetria no Python? Sabe quais são os métodos, Das que estão sendo mais utilizados? Então, Maikus, Tem uma biblioteca legal, Para fazer isso, Que é o OpenTelemetry, Que dá para fazer telemetria, Tem o Datadog, Tem algumas coisas, Se tu precisa fazer isso, Especificamente, Para ver o que está acontecendo, No seu mundinho do Python, Ali naquela hora, Você pode usar o, O Cprofile, E ver o que está acontecendo, Em runtime, Mas se você precisa, Sei lá, De um servidor, Para acompanhar uma aplicação, O OpenTelemetry, Faz isso, E é muito legal, Inclusive, Quero fazer uma live, Sobre OpenTelemetry, Lugão, Está aí, Lugão implementou OpenTelemetry, Esses dias no trabalho, Pergunta, Como faço para compilar, Um programa em Python, E transformá-lo em um EXZ, Da forma que eu consigo usar o PIP, Para instalar os modos nesse EXZ, Wesley, Dá uma assistida, Numa live recente, Que se chama, O tabu dos executáveis, Lá eu respondo essa pergunta, E, Várias outras perguntas, No meio disso aí, A resposta é muito complexa, Assiste a live lá, Basicamente, Tipo assim, Existem várias maneiras de gerar executáveis, E as vezes você não precisa gerar um executável, Porque não é exatamente o que você quer, Lá, A gente vai se trinchar, Do porquê, Quero gerar um executável, E, Como fazer isso da maneira mais, Satisfatória possível, Pergunta, Quais tuas outras linguagens favoritas, Além de Python? Return Zero, Eu gosto muito de, Bash, Shell Script, De uma maneira geral, Gosto bastante, Eu, Não gosto de Lisp, Mas aprendi a gostar, Sim, Não é uma linguagem que me agrade os olhos, Mas eu programo muito Lisp, O dia inteiro, Praticamente, Que eu fico full tricando em coisas, Do Wimax, Então, Eu gosto de Lisp, Não gostava antes, Mas foi uma linguagem que fui aprendendo, A gostar com o tempo, Uma linguagem que eu me apaixonei, A primeira vez que eu vi, Foi o Haskell, E, Acho que depois de Python, O Haskell é a minha linguagem favorita, Inclusive, Tem um Lambda tatuado, E um Python, Pergunta, Dá pra fazer tratamentos de sinais Unix, Com a OS Lib, Dá pra fazer, Cara, Se você quiser usar o, Tem o Subprocess, Tem saídas específicas, Pra STDI, 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 Error, Dá pra fazer os redirecionamentos, Iago, Com, Subprocess, Pergunta, FastAPI, Flash, Flash, Que é o Django, E por que? Os três, Porque todos são bons, Pergunta, Eu uso um pool de processos, Pra processar o conteúdo, De um arquivo JSON, Grande, A função, Ah, Essa foi a pergunta, Lá de trás, E, Bom, Essa eu não sei responder, Pergunta, Será que a comunidade, Escolheu usar variáveis, Usando o estilo Snake Case, Porque Python, É uma espécie de cobra, Na verdade, Astro Penguin, Existe um estudo, Do MIT, E agora, Tô falando sério, Assim, Existe um estudo, Do MIT, Sobre leitura de código, Isso tá referenciado, Em algum lugar, Quando fala sobre, O guide do Python, Na PEP 8, Que Snake Case, É mais fácil de ler, Pra quando você, Tá lendo muito texto, Então, Eles preferiram, A legibilidade, Em vez de escrever, É mais fácil, E é por isso, Que se usa Snake Case, Então, Em um dos estudos, De universitários, Pesquisa acadêmica, Snake Case, É mais fácil de ler, Então, Por isso, Escolheram usar Snake Case, Mas, Tem coisas em Python, Que vem antes dessa norma, Que ainda são em, Pascal Case, Ou em Camel Case, Depende do, Tem Pascal Case, Tem Camel Case, Tem de tudo, No meio das, Bibliotecas antigas, Pergunta do Emerson, É estudar sólido, E me deparei com interfaces, Como trazer pra dentro do Python, As interfaces, Ouvi dizer, Que não é usado no Python, Porque se diz, Se usa interfaces em Python, Inclusive, A gente fez uma live sobre isso, Nessa série, Que eu comentei agora há pouco, Sobre orientação a objetos, Que eu falo sobre, Classes abstratas, Em Python, Não existem interfaces, Porque em Python, Existe herança múltipla, Que é um conceito, Que não existe em Java, Por exemplo, E por isso se força, A usar interfaces, Mas, Em Python, Se cria interfaces, Com classes abstratas, Então, Dá pra fazer sim, Assiste essa live, É legal, Recomendo, Acho que vale bastante a pena, Então, É uma live, Da série de orientação a objetos, Que fala sobre, Classes abstratas, Pergunta, Existe algum tipo de roadmap, Mindmap, Pra seguir, Em cada área, Não conheço esse roadmap, Já tive vontade, De fazer ele, Mas, Eu não tenho coragem, Eu não conheço nenhum roadmap, Desculpa, Pergunta, Qual a melhor maneira, De criar um sistema, Que atualiza a tela, De tempo em tempo, Long polling, Igual as telas do McDonald's, Que o usuário usa, Cara, Você quer fazer, Tipo, Um carrossel, E uma tela, Tipo, Pra atualizar, Dá pra fazer um carrossel, Usando JavaScript, E dá pra fazer long polling, Também, Sei lá, Com as bibliotecas de requests, Dá pra fazer isso, E, Se você for usar uma biblioteca, Tipo, QT, Ou GTK, Já tem o carrossel implementado, Lá dentro, Mas, Depende, Do que você quer usar, De qual sistema, Tipo assim, Dá pra fazer long polling, Dá pra fazer carrosséis, Mas, Depende da biblioteca, Que tu estiver usando, Mas, As bibliotecas, Já tem isso, Por padrão, Implementada, Inclusive, Na live de TK Inter, Eu falei sobre, Bibliotecas de extensão, Do TK Inter, Que, Dá pra fazer isso, Ah, Deixa eu agradecer, O super chat, Que eu, Ganhei aqui agora, Que eu vi, Só agora, Do Thiago, Thiago, Muito obrigado, Pelo teu super chat, Querido, Tamo junto, Total, É nóis, Eu adoro, Quando eu falo, É nóis, Não sei porque, Eu, Fiquei com isso, Na cabeça, Ah, Bom, Ainda estou muito atrás, Nas perguntas, Pô, E a gente devia, Fazer mais lives, Assim, De perguntas, Tipo, Vocês estão, Vocês tem bastante perguntas, Eu estou muito lá atrás, Muito, 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 Pergunta, Qual a ideia você usa? Obrigado, Elder, Sem você, A live nunca está completa, Sem essa pergunta, Cara, Estou muito saudade de você, Velho, Ah, Eu uso, Emacs, Pergunta, Qual a melhor maneira de controlar a segurança de uma play em flask? Tem deboche, Cara, Yuri, Tem uma coisa que eu gosto bastante aqui, Estava tentando implementar no último projeto que eu trabalhei na empresa, Que é o flask talisman, Que é muito legal, Sério, Sem deboche nenhum, É uma biblioteca muito massa, Essa foi uma das tarefas que o Will estava implementando, Quando a gente saiu da empresa, Que, Ela, Coloca headers de segurança no flask, E tudo mais, X-Frame, XSS, Cara, Essa biblioteca é sensacional, É muito legal, Eu recomendo que tu dê uma olhada, Cara, Eu mandei o link aqui na, Na descrição, Pergunta, Sou novato no canal, Mas você já trabalhou com Data Science? Não, Nunca trabalhei com Data Science, Eu programo Python, Mexo efetivamente com algumas coisas de bibliotecas e Data Science, No meu dia a dia, Mas eu não, Nunca fui cientista de dados, Eu sou um programador Python, Como eu diria das antigas, Nesses Data Science, Quanto teremos uma live com assistentes virtuais? Cara, Tem um, Tem no meu roadmap aqui, Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Pera aí, O meu, Da minha live de Python aqui, Deixa eu, Ver se eu consigo abrir esse documento, Esse documento em essência ele era aberto, Massa, Que era o tema da live de hoje, O tema da live da semana que vem, Cara, Mas tem aqui, E, No roadmap, Tem aqui, Uma live sobre Alexa, Em algum lugar, Alexa, Alexa Skills, Aqui, Para, Agora ela começou a falar também, Deixa eu mutar ela aqui, Uma hora ou outra, A gente vai acabar falando sobre isso aqui, Não sei quando, Mas, Vamos, Pergunta, Qual a arquitetura mínima que a aplicação Kiv, Se conecte ao banco de dados de uma maneira segura? Cara, Eu usaria o PeeWee, Que é um ORM minimalista, E ele é feito para fazer esse tipo de coisa, Então, Eu acho legal, Usar ele, Pergunta, Ensina a fazer uma função que espera, Explícita, Please, Vai me salvar, Cara, Eu não entendi, De espera, Explícita, Espera de que exatamente, Joe, Faz essa pergunta lá no grupo da live, A gente pode discutir sobre isso, E fazer, Mas eu não sei, O que tu quer esperar, Quando, Tu quer esperar, Isso é Selenium? Eu não sei exatamente o que tu tá falando aqui, Pergunta, Daniel fez uma pergunta, Eu achei que essa pergunta não ia chegar, Por que threads em Python não são reais? Porque existe uma coisa em Python, Chamada Global Interpreter Locker, Que é o GIL, E o GIL bloqueia, Para que só uma thread, Seja executada por vez no Python, Então, Em Python, Threads são, Excessivamente concorrentes, No sentido disso, Elas não fazem coisas multitarefas, Threads em, No senso comum, Já não fazem coisas, Mas o Python bloqueia, Para que uma thread, Seja executada por vez, Assim, Tem uma coisa com o GIL, A gente falou sobre isso, Na live de threads, Eu não queria me, Aprofundar nisso aqui agora, Inclusive, Assistir lá a live de threads, É legal, Eu falo sobre o GIL lá, Mas, Ele não usa p-threads, Threads do sistema operacional, As threads são threads do próprio Python, Então, É um conceito um pouco diferente, Mas, Dá para criar processos, E também tem concorrência, Tem várias outras maneiras, Mas, Threads, Threads no sentido tradicional, Só se você quiser alguma coisa no fluxo, Alternativo, Mais threads, Por exemplo, Thread pool, Para fazer várias coisas, Assim, Ao mesmo tempo, Mas, Esse esquema de criar uma thread, E deixar ela lá, Igual se faz em C, Isso não dá para fazer em Python, Porque o GIL trava, Essa execução, Pergunta, No Selenium, Eu consigo omitir que, Está sendo controlado por um programa externo? Não, Isso faz parte do protocolo, É impossível fazer isso, Protocolo, Diz que o browser que está sendo manipulado, Tem que, Dizer que está sendo manipulado, Protocolo da W3C, Diz isso, Essa pergunta, Já respondi, Pergunta, Pensa em falar sobre requests assíncrono, Com a 5.io, E a io.http? Cara, Eu já fiz isso aqui no canal, Inclusive, Tem uma live sobre isso, Aqui no canal, Que a gente fala na série de, Multiprocessamento, Dá uma olhada lá, E já fizemos essa live, Ah, Que mais de perguntas, Eu perdi aqui, Pergunta, Vai ter live de Excel mais Python? Provavelmente não, Vinícius, Não porque, Eu não queira, Mas porque eu não tenho dinheiro, Para pagar o Excel, E eu não quero comprar, O Excel, Essa é a pergunta, Mais simples assim, Se a Microsoft, Me pagar, Para falar da ferramenta dela, Eu vou falar, Caso contrário, Não, Pergunta, Se você, Fosse fazer um dashboard, Com a performance, Melhor possível, Com Python, Qual biblioteca, Você usaria, Eu usaria, Dash, Plotly Dash, Não é o mais performático, Mas ele é o que funciona melhor, E você pode otimizar ele, Colocando ele, Num framework web, Se for para montar um dashboard, Eu usaria Dash, Plotly Dash, Dá para deixar ele, Bem performático, O default dele não é, Mas dá para deixar ele, Muito bem, Rápido, Mais perguntas, Perguntas, 2021, Um camaradinho, Me dizendo que CSS, Javascript não é importante, Depois reclama, Porque não tem like, Cara, Eu estou dizendo, Para você aprender, Backend, Cara, CSS, Não é coisa de backend, Ninguém, Ninguém do backend, Tem que aprender, CSS, Eu acho que todo mundo, Tem que saber CSS, Mas tipo, Se você está aprendendo, E você tem que priorizar, Uma lista de coisas, Eu acho que tipo assim, Se o objetivo não é ser, Frontend, CSS, É a coisa, Que eu deixaria por último, Para aprender, E javascript, Eu aprenderia, Depois de aprender, Renderização estática, Foi isso que eu disse, Dentro dessas coisas, Eu aprenderia, Estático e html, Primeiro, Para depois aprender, Javascript e CSS, Foi isso que eu disse, Não disse que isso não é importante, Disse que é para aprender depois, Ah, Vamos ver, Pergunta, Sabe alguma lib, Ou tem alguma sugestão, Para fazer automatização, De criação, De vídeo, A partir de um template, Roteiro, Ana, Tem uma biblioteca em python, Que, Eu esqueci o nome agora, Eu nunca mexi com ela, É uma biblioteca de, É, Movie Pie, Isso, É uma biblioteca que te dá, Acesso a um editor de vídeo, Então você vai conseguir, Cortar, Fazer algumas operações básicas, Do, Do editor, Aqui, E aí você pode, Você pode, Sei lá, Fazer algum cálculo, De onde tem silêncio, Onde tem alguns cortes, Mas, Se você precisar fazer coisas avançadas, Tipo assim, Digo, Muito avançadas, O Blender, Pode te ajudar com Python, Então, O Blender tem um script em Python, Que tu pode usar lá, E pode usar o VCS, Que é o editor de vídeo do Blender, Dá para fazer tudo o que o Blender faz, Com o editor de vídeo, O NUC, O Natron, Também tem APIs para Python, Assim, Se for uma coisa simples, Eu recomendo dar uma olhada no Movie Pie, Se você quiser fazer uma coisa realmente complexa, E usar o seu editor de vídeo de verdade, Eu acho que o Blender, Tem uma boa maneira de lidar com isso, Pergunta, Beleza, Estão repetindo as perguntas, Né? Pergunta, Pensando no mercado, Melhor aprender Flask, Jungle ou FastAPI, Estou iniciando, Tal, 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 Agora, Cara, Eu acho que, Jungle e Flask, Escolhe um que tu gosta mais, E segue, O FastAPI é muito legal, Mas, Tipo assim, Ele tem aparecido em poucas vagas, Mas não na maioria delas, E FastAPI é muito mais difícil de aprender, Porque tem que aprender, A sincronismo, Tipagem, Eu escolheria Flask ou Jungle, E seguiria firme aí, Pergunta, Forma eficiente de download, De muitos arquivos de um FTP? Não sei, Eu não conheço nenhuma lib em Python, Para manipular FTP, Desculpa, Pergunta, Quando usar a sinc.io, Threadpool, Processpool, E quando, Não usar, Ju funcionaria melhor, Cara, Depende, Se você precisa, Assim, Se você tem bound de I.O., Ou seja, Uma coisa que espera, Sei lá, O banco, Dar uma resposta, Um arquivo ser criado, Alguma coisa, Um evento que vem de fora, Eu acho que a sinc.io é melhor, Se você precisa, Sei lá, Processar coisas rápido, Sei lá, Várias coisas, Sei lá, Uma lista de coisas, Que você processar da maneira mais eficiente possível, E rápida, O Threadpool para isso, Se você tem tarefas longas, Tipo assim, Uma lista de tarefas longas, Que consome muito do seu processador, Eu usaria o Processpool, Eu acho que esses são os três momentos para isso, A pergunta, Qual a sua opinião sobre esse hype de criar API REST para tudo? A galera que é back-end REST e frameworks modernos, Você tem alguma crítica sobre isso? Eu acho que não, Cara, Eu acho que, Essas coisas vão e voltam, Era SOAP, E aí depois virou tudo, Padrão, E aí depois voltou, Sabe, Eu acho que isso com o tempo vai mudar de novo, Agora eles voltaram com o framework JavaScript, Com server-side handling, Então, Não sei, Não tenho uma crítica, Eu acho que é o jeito de se fazer, Agora, Daqui um pouco talvez mude, Pergunta, Conhece algum lugar onde eu posso aprender linguagens, Como input? Eu não conheço, A linguagem input, Desculpa, Pergunta, Já tenho todos os requisitos, Que você comentou sobre back-end, Como se candidatar para vagas? Cara, Assiste a live do Vinícius, Que ele veio aqui, O Vinícius do Pai Jobs, Finado Pai Jobs, Que agora virou Plu, Ele estava conversando sobre isso, Sobre os requisitos da vaga, E, Nessa, Nessa live, A gente estava escutindo exatamente sobre isso, Como eu posso fazer, Para me candidatar para uma vaga, Tipo assim, Como se candidatar? Cara, Entra lá no LinkedIn, Pega o contato, E manda o currículo, Essa é a maneira que tem para fazer, E eu não estou dizendo isso, Tipo assim, De um jeito grosso, Não me entendam desse jeito, Mas é a única maneira que tem de fazer isso, E aí, Tu tenta colher feedbacks do RH, O não, Você já tem, Então manda, Você fala, Ah, Falta isso, Ou tenta fazer o teste técnico, Ver o que que, O que que dá para fazer, O que que não dá, Tenta pegar os testes, Dar uma estudada neles, Mas a ideia é essa, Manda, E aí, Tipo assim, Tu espera o feedback, Vai mandando, O Fabrício, Um amigo meu, Fabrício tinha que vir aqui na live um dia, Ele pegou, Fez um bot no LinkedIn, E mandou o currículo dele, Para todas as empresas, Que tinham vaga Python, E aí, Ele foi fazendo os testes, E o que aceitou, Deu certo, O que deu, Não deu, Sabe, Desse jeito, Pega, Manda para tudo, O que você acha que é interessante, O não, Você já tem, E aí, Tu vai vendo, Sei lá, Ah, Tu não passou no processo, Por causa de XYZ, As pessoas sempre vão te dar o feedback, Empresas legais, Vão te dar feedbacks, Nem todas vão dar feedbacks, Mas empresas legais, Vão te dar feedbacks, Vão falar, Cara, Você precisa estudar um pouco mais isso, Um pouco mais disso ou outro, Tenta, Esse é o jeito, Não tem o que fazer, Ou é isso, Ou é QI, Quem indica, Você conhece alguém que trabalha em uma empresa, Que pode te indicar, Acho que é isso, Se não tiver ninguém para te indicar, Submete para todas, E o que for te respondendo, Você vai vendo o que acontece, Não tem uma fórmula, Mágica, Para fazer isso, Pergunta, Tem uma live explicando introspecção no código, Não cara, Isso era uma coisa que eu queria fazer, Mas é uma live que ninguém vai assistir, Tipo, Como usar desassemble, Como fazer essas coisas, Como o interpretador funciona, Under the hood, Essa é uma live que eu tenho vontade de fazer, Mas eu tenho certeza que ninguém vai assistir, Então, Será que eu preciso mesmo fazer essa live? Essa é uma pergunta que eu me faço às vezes, Pergunta, É possível criar um proxy, Que intercepta requests, Do navegador, Utilizando Python? Sim, É possível criar um proxy, Qualquer aplicação web, Pode ser um proxy na verdade, Mas se tu estiver falando de proxies no sentido, Sei lá, Não legal da coisa, Tipo um proxy, Feito com, Como posso dizer, De maneiras ilegais, Você pode fazer um ARP também, Dá para fazer também, Com Skypie, Pergunta, Já fez alguma live sobre metaclasses? Não, Gilson, Se tu quiser uma live sobre metaclasses, Abre uma lixo lá no git, Vai ser uma honra fazer essa live, Ah, Pergunta, O que você acha que ainda falta, Evoluir na linguagem Python? Cara, Uma das preocupações que eu mais tinha, Assim, Era o quesito da tipagem, Porque não dava para tipar duck typing, Isso estava me incomodando, Isso foi resolvido recentemente, O que eu acho que falta, A pergunta mesmo, É dentro do ecossistema, Assim, Assim, Da linguagem, Toda ela ter suporte ao async, Que é uma coisa que não existe, Então, Por exemplo, O módulo de arquivos do Python, Não funciona assíncrono, Para isso, Você tem que instalar uma libra externa, Que faz o async, Então, Sabe, Esse, Esse é um problema para mim, Assim, Eu acho que a linguagem inteira, Devia dar suporte a async, Já que tudo vai ser async, Sabe, Você pode usar async, Porque não usa as bibliotecas padrões async, Eu acho que isso é uma coisa que, Faz falta, Mas eu não sei, Assim, Eu acho que, O Python, Tipo, Como linguagem, O Ramalho deu um tweet, Esses dias, Que eu fiquei pensando nisso, O Python está com, Featureite aguda, Ou seja, Tipo, Muitas features, Que não agregam, Muita coisa, Assim, Então, Eu acho que a linguagem já é boa, Assim, De se programar, Tem bastante coisa, Eu sinto falta de algumas coisas, De programação funcional, Coisa de reflexão, Mas eu acho que também, Não faz muito estilo da linguagem, Então, Não sei exatamente, Uma pergunta que eu preciso parar, Para pensar, Para ser mais crítico, Na realidade, Manuel, Pergunta, O fato de uma aplicação flash, Ser composta por várias livros, Não oficiais, Na prática, Gera uma dor de cabeça, Caso uma livre, Não se atualizar mais ou quebrar? Sim e não, Se a livre, Para de funcionar, Você pode fazer um fork dela, E dar continuidade, As livros mais importantes, Como por exemplo, Flask, Migrations, Flask, Marshmallow, Flask, SQL Alchemy, As livros mais importantes, São mantidas, Por pessoas importantes, Por exemplo, Flask, Não pessoas importantes, Digamos, Nossa, Que pessoa importante, Mas pessoas que não fariam, Esse tipo de coisa, E, Quanto maior, O nível de utilização, De uma biblioteca, Mais pessoas, Tem para manter, Essa biblioteca, Essa é a magia, Do open source, Se todo mundo usa, A biblioteca, Nunca vai ficar sem manutenção, Eu não me preocuparia, Muito com isso, A não ser que você esteja usando, Uma biblioteca, Mega obscura, Aí, A gente vai ter um problema nisso, Pergunta, No code, Low code, A ferramenta, Vai não tirar vagas? Cara, Não sei, Eu acho que não, Mas, Não faço a menor ideia, Como posso automatizar, O postman com python, Não usando o postman, Existe uma biblioteca, Legal, Em python, Que se chama, Scan API, A desenvolvedora, Do scan API, Veio aqui no canal, A Camila, E, Dá para fazer, O que o, Scan API, O que o, Postman faz, Com o scan API, A resposta, É tiro, Tiro o postman, Da jogada, Que dá certo, Eu já tinha te dado o conselho, De aprender o HTTP, Acho que pode resolver, Bastante coisa, Pergunta, Existe uma lib, Para capturar, Os responsos do Selenium, Jonathan, Eu tenho certeza, Que existe, Eu já usei essa lib, E eu não sei o nome dela, Eu não lembro, Cara, Faz tempo isso, Pergunta isso no grupo, Que eu vou marcar, Quem usou comigo, E a pessoa, Tenho certeza, Que vai lembrar o nome, Pergunta, Sabe alguma alternativa, Ao QT Designer, Que também seja grátis, Não conheço, Desculpa, Já leito, Pergunta, Já tomou, Do cheese, De bulborgonha, Cara, Difícil pronunciar aqui, A melhor sal que eu já tomei até hoje, Não tomei muitas, Mas foi como eu gostei, Não conheço, Vou, Vou simplesmente copiar, Isso aqui e colar, Porque procurarei, Essa cerveja depois, Boa dica, Pergunta, Do zero, A uma vaga de Junior, Web, Tu consegue falar o roadmap das coisas, Pô, Eu já respondi a sua pergunta, Jonas, Mais para trás, Mas é isso, Banco de dados, ORM, E uma ferramenta, Da tua escolha, E, Templates, Pergunta, É possível, Implementar um gerenciador de thread, Então usar multi-thread, Para aplicações não precisam ser, Coisas linearmente, Processadas, Linearmente, Cara, O Assim que I.O. É isso, Pedro, Do mestre do selenio, O que fazer, Com um site que não permite manipulação, Exemplo, Webmotors, Webmotors, Se você entrar lá e ver, Ele é uma API por trás, Dá para pegar tudo, Por API lá, Eu já fiz isso, Mas, Mentira, Eu não fiz não, Pergunta, Kiwi vale a aventura, Ou melhor, Já iniciar no flutter, Vale a aventura, Eu estou nessa aventura também, Pergunta, Comecei a estudar Python, Estou iniciando em ciência de dados, Acho que estou indo no caminho certo, Sim, Claro que sim, Sua barba é feita em Python, Não, Dá para usar, Python, Para bug, Bony, Bug, Bounty, Bug, Bounty, Red Team, Essas paradas de Cyber Security, Quero nem ser o que é isso, Desculpa, Alguém falou aqui, O Selenium Wire, Eu perdi aqui, Isso, Selenium Wire, Isso, Obrigado, Obrigado, Era essa lib que eu queria lembrar, Para quem perguntou, Sobre capturar os requests, Toda vez que eu volto, Tem mais perguntas aqui, Eu vou responder minhas últimas cinco perguntas aqui, Eu peguei aqui, Aleatórias aqui, Pergunta, Que conselho costuma dar para a galera nova, Estar entrando na comunidade de Python, Para ter sucesso como ser humano, Obrigado, Eles, Essa pergunta, É uma pergunta essencial, Porque isso aqui, É uma coisa que acontece no grupo da live de Python, O tempo inteiro, Pessoas, Que estão começando na live de Python, Façam perguntas, E não tenham medo, Pessoas estúpidas, Da comunidade de Python, Sejam mais educadas, E criem um ambiente seguro, Cara, A comunidade é um lugar lindo, E todas as pessoas estão dispostas a te tratar bem, E quando isso não acontecer, A gente, Faz com que isso seja possível, A comunidade de Python é um lugar lindo, Maravilhoso, Que tem um ecossistema de pessoas, Muito bonito, Se aproveitem disso, As pessoas estão sempre, Muito dispostas a ajudar todas as pessoas, O tempo inteiro, Então, Por favor, Perguntem o que quiser, Sintam-se em casa, Entrem nos grupos, Vá aos eventos pequenos, Meetups, Apareçam nos eventos online, Conheçam as pessoas, Eu acho que essa é a melhor coisa, Que pode acontecer, Dentro da comunidade de Python, Então, Para quem está começando agora, Pegar uma outra pergunta aleatória aqui, Estou scrollando aqui, Para ver, Perguntas, Pode me dar ideia, Do que significa self, No Python, Self, Em inglês, Quando eu falo de mim mesmo, Eu falo myself, Isso é o que quer dizer a classe, Quando a classe diz self, Ela está dizendo, Ela mesmo, O meu atributo, O meu método, A minha variável interna, A minha função interna, Isso quer dizer self, Pensa quando eu falo, Eu sou o Eduardo, Eu mesmo, Sei lá, Myself, Meus dedos, Sabe, Pensa nisso, Isso quer dizer self, Não sei se fez sentido, Talvez é a melhor forma, Que eu possa te responder, O que é isso, Em poucas palavras, Pergunta, Pretende um dia se aprofundar, Em temas de machine learning, Com python, Adoro seu canal, Bruno, Ano que vem, Eu quero fazer isso, Mas eu, Dependo das pessoas, Para poder continuar existindo, Com esse canal, Estamos indo a falência, Em breve, Eu fiz uma enquete, Aqui no canal, Na aba comunidade, Eu não sei, Vocês sabem, Onde fica a aba comunidade, Do youtube, Eu vou lá com vocês, Para mostrar isso, Às vezes eu posto coisas lá, Do noçauro, Tá indo, Aqui a gente tem uma, Uma coisa chamada community, Ou comunidade, Para quem está vendo em português, E às vezes eu posto coisas aqui, Tipo, Estava priorizando os temas, Do ano que vem, Tem 800 votos aqui, E python científico, Inteligência artificial, Está em primeiro lugar, Aqui dentro dessa pesquisa, Para aprofundar, De mais temas, Do ano que vem, Tem algumas coisas, Que eu gostaria de falar, Como o próprio spark, Tem, Algumas coisas de NLTK, Que eu já estudei, Que eu acho massa, Processamento distribuído, Com Hadoop, Também dá para falar, Dá para falar sobre o space, A libid, Dá para falar sobre o pai torte, São várias coisas que eu gosto, E eu pretendo me aprofundar, Ou sei lá, Trazer pelo menos uma vez por mês, Um tema desse no canal, Porque eu sei que as pessoas, Querem muito, Esse tipo de assunto, E são assuntos difíceis, De se encontrar na internet, E eu espero, Que a gente continue, Consiga continuar existindo, Até o ano que vem, Até o final do ano que vem, Para a gente passar, Por essas bibliotecas, E se divertir com isso, Então, Bruno, Eu pretendo me aprofundar, Nesses temas no ano que vem, Porque eu acho que, Pô, Muitas pessoas, Tem essa curiosidade, E eu sei que, Pô, Redes neurais, Tem várias coisas interessantes, Que dá para aprender, Que são simples, Entender esquema, De bibliotecas, De tensores, Como, O tensorflow, Ou o PyTorch, Então, Eu queria desenvolver isso, No ano que vem, Tirar algumas lives, Para falar sobre esses assuntos, Porque eu sei, Que tem bastante gente, Que é carente, Desses assuntos, Que precisa, Sei lá, De uma explicação, Que a gente tem aqui, Que dê para falar sobre isso, Bom, Tenho mais três perguntas, Qual RM que o Flash, Recomenda para estudar sobre esse tema? SQL Alchemy, É o RM padrão do Python, Eu não consigo achar nenhuma pergunta agora, Só porque eu scrollei até o final, Pergunta, Existe alguma forma, Lib plugin, Que identifique o uso de CPU, Alto em uma aplicação, Com Python, Mais Flash, Então, Cara, Tu vai ter que fazer telemetria, E o alguém tinha perguntado, Desculpa, Não lembro o nome, Dá para usar o DataDog, O OpenTelemetry, Que é de graça, O DataDog é pago, Dá para usar o New Relic, Que também é pago, E dá para entender isso, Como é que está a máquina, E dá para entender, Aonde essas coisas estão demorando, E quanto está consumindo de recurso, Do seu computador, Também dá para analisar coisas, Com Prometheus, Saber como que está entrando, Esse request, Como que está a sua máquina, Nessa hora, Então a ideia é tipo, Pensar em telemetria, Para fazer isso, As vezes não precisa ser exatamente no Python, Pode ser no Container Docker, Na máquina, A gente está rodando essa aplicação, Mas, Dá para pensar nisso, Então pense em telemetria, Eu acho que é uma coisa, Legal, Para ver sobre isso, Temos mais duas perguntas, Eu vou achar uma pergunta aqui, Massa, Pergunta, Como identificar o seu nível em Python, Já estudo há alguns anos, E não sei onde estou nessa jornada, João, Posso ser sincero contigo, Eu não acho que eu sou uma pessoa avançada em Python, Eu sou uma pessoa que gosta de Python, Então a gente sempre é a pior pessoa, Para se avaliar, E isso depende, Assim, Eu acho que, Quando a gente está pensando a nível de mercado, Quem é pleno, Quem é sênior, Quem é júnior, Quem é especialista, Quem é estagiário, Quem decide isso é o RH da empresa, E você decide isso com eles, Conforme o seu comprometimento, Conforme as coisas que você fala na entrevista, Conforme o salário que você joga, O mercado hoje está tão maluco, Que depende mais do que você conversa com o RH, Do que com o tanto que você programa de fato, Então, Eu acho que, Tipo assim, O seu nível, Ele é medido nas coisas que você consegue fazer, Nas coisas que você gosta de fazer, Mas assim, O nível do mercado, Para o mercado, Para a vaga, Quem vai decidir o RH da empresa, Às vezes tu vai, Júniorzão, E na empresa, Tipo assim, É todo mundo júniorzão, Então você é contratado como sênior, Sabe, Depende muito, O Alisson fez uma pergunta, Tá desempregado? Não, Tô trabalhando agora, Esse é o meu trabalho, Não tô desempregado, Pra quem, Sabe, Vivo, Disso aqui, A minha campanha de financiamento coletivo, Tá aqui, Ela tá em todos os links, Eu não fiz de rabar na live de hoje, Porque não teve slides, Então, Basicamente, Essa é a campanha de financiamento coletivo, Isso que é o que eu uso, Pra viver, Pra pagar minhas contas, Todo mundo sabe o meu salário, Tá aqui, A vista de todo mundo, Então, Isso aqui, A campanha tá caindo, A campanha tá, Desmoronando, Porque isso aqui, É o prometido, Não é exatamente o que eu vou ganhar, Então, Tipo assim, Um mês uma pessoa não paga, Outra outra pessoa não paga, Nada contra, Eu sei que acontecem problemas, Mas isso tá fazendo, A campanha cair, Com muita, Velocidade, Ferocidade, Principalmente agora, No final do ano, Essa campanha já foi, Tipo assim, Sei lá, 2.500, 2.600 reais, E sempre joga, Tipo assim, 30% a menos, Sei lá, Esse mês eu recebi, Um pouco mais de mil reais, Então, Tipo, Bom, Eu tenho aluguel pra pagar, E essas coisas, E como o próprio, Elesmário disse, E mendigo, Essa é a minha profissão, Estou trabalhando agora, Última pergunta, O Emerson fez o seguinte, Du, Eu não sei em nada, Tenho 47 anos, Será que consigo aprender, Ao nível de viver de programação? Emerson, Eu tenho um amigo, Que é o, Fábio Serrão, Tô falando o nome dele aqui, Porque ele veio aqui na live, Contar essa história pra gente, E, Eu acho que foi numa das lives especiais, De fim de ano, Tava, Eu lembro que estávamos, Eu, A Judite, E os Serrones, Eu não lembro exatamente, Qual live de final de ano, Que foi, E, A gente estava conversando sobre isso, Ele fez uma migração, Tem uma palestra dele, Super bonita, Tipo, Como migrar diária aos 40 anos, Eu acho que é possível, Emerson, E, Diferente assim, De quem está começando agora, Tipo, Jovem, Jovem, A molecada, Como diz meu pai, Jovem, É que a gente não tem responsabilidade, Tipo, Não vou dizer por todo mundo, Estou dizendo assim, De uma maneira geral, Não, Não queiram pensar, Ah não, Mas eu tenho muita responsabilidade, Tipo, Pensa assim, De uma maneira geral, A galera mais jovem, Está menos despreocupada, A pessoa, Vive num mundo pós-moderno, Como as outras coisas, Chuva de empregos, Chuva de vagas, Sabe, O tempo inteiro, As pessoas não costumam ficar muito tempo, No mesmo lugar, Tu vem de outra cultura, Tem mais responsabilidade, Eu não sei se tu é casado, Tem filhos e filhas, Sabe, Isso conta bastante, Tem algumas empresas que estão procurando pessoas estáveis para trabalhar, Isso mostra que tu tem uma responsabilidade muito maior com as coisas, Do que eu, Moleque, Que há um 20 anos, Moro de aluguel, De vidro na república, Sabe, Então, Algumas pessoas vão valorizar muito isso, Então, Dá para viver disso, E, É totalmente possível, E agora, Eu vou fazer o seguinte, Eu vou responder a última pergunta, Quem mandar a última pergunta, Agora eu vou responder, A que chegar agora, A última, Alguém perguntou, Mas você já trabalhou em alguma empresa? Já, Cara, Por anos, E aí eu decidi, Eu larguei tudo no começo do ano passado, Um pouco antes da pandemia estourar, Para tocar esse projeto aqui, Que é a live de Python, Eu estou tocando isso aqui, Já vai fazer dois anos, Tipo, Fazendo isso aqui, Tipo, Direto e reto, Assim, E, Está muito massa, Me ensina a salary, Tem uma live de salary aqui, Paulo, Só assistir, Chegou aqui, Eu chamo a pergunta, Andrew, Pergunta, A melhor forma, De aprender classe no Python, É fazendo uma classe gigante? Comecei, Numa classe modesta, Para gerenciar arquivos de 21 linhas, Agora, Ela quase completa, Tem, 430, Está muito boa, Cara, Classes, A melhor forma de aprender, Classes, É aprender solid, Que é um princípio, De, Orientação a objetos, Então, O que que rola? Classes, Tem que ter responsabilidade única, Que é o S do solid, Então, Deixa eu trazer você para cá, Pá, Então, É esse esquema aqui, Solid, O solid, O primeiro conceito do solid, É single responsibility, Ou seja, Se a sua classe, Tem muita coisa, Significa que ela está errada, Então, Ela tem mais de uma responsabilidade, Nenhuma classe, Que eu conheça, Tem 500 linhas de responsabilidade, Então, Tem que pensar nisso, O O, É open closed, Significa que a sua classe, Tem que ser possível de ser, Estendida, Para outras classes, Então, Significa que você tem uma classe só, Que faz um monte de coisa, Então, Ela não é single, E ela também não é aberta, Nem fechada, Porque ela é uma classe concreta, Que implementa tudo, O L, É substituir o niliscov, Se você não está usando herança, Tem uma classe mega especialista, Significa que esse é um outro princípio, Que você não está usando, O I, É inversão de dependência, Não, É o D, D é dependency inversion, O I é interface segregation, Se você não tem várias classes, Você não está fazendo, Segregação, De interfaces, Então, Você está vendo, E o D, É inversão de dependência, Que é o último conceito, Tenta pensar nisso, Sua classe tem, 500 linhas, Ela faz muitas coisas, Porque ela não faz uma coisa só, É impossível fazer uma coisa só, Nossa, E eu, Estou aqui pensando, Que eu ainda lembro o Solid inteiro de cabeça, Queria mandar um abraço para o Elder, Se ele estiver aí me ouvindo ainda, A gente ficava se perguntando, Fala aí para mim, Os cinco princípios do Solid, A gente brincava disso, E até hoje eu ainda lembro, Então, Por exemplo, A sua classe, Ela precisa ter uma única responsabilidade, Ela tem que ser aberta, Para ser estendível, Então, Funciona assim, Substituição de niliscov, Significa que você substitui interfaces, Criando as mesmas interfaces, Nas subclasses, Segregação de interfaces, E inversão de dependência, Então, Tipo assim, Se você não tiver todas essas coisas, A gente vai ter que parar para pensar sobre isso, Então, Uma classe grande, Ela é uma classe, Que, Fere o Solid, E tem vários outros princípios, Por exemplo, Quando a gente fala de orientação a objeto, A gente tem o dry, Dry, Que é o, Don't repeat, Yourself, Não se repita, Então, Por exemplo, Uma classe que tem 5500 linhas, Talvez ela tenha muitos dados repetidos, Dentro dela, E, Sei lá, Talvez, Tudo que a gente pode fazer, Pode ter um, Uma abstração maior, E, Talvez não seja a melhor implementação possível, Se tu quiser, Se essa, Se essa tua classe for aberta, Manda para a gente, Vamos discutir, Não, E, Outra coisa, Eu não estou falando isso aqui, No sentido de julgamento, Eu acho que, Todo mundo, Faz o melhor que pode, No tempo que tem, Com a experiência que tinha naquele momento, Não estou dizendo, Tipo, Nossa, Tua classe, É ruim, Porque ela tem todos esses tamanhos, Não, De maneira alguma, Mas, A gente pode aprender os princípios, Para tentar melhorar isso, E tentar deixar isso, Com uma cara, Mais distribuída, Com menos complexidade ciclomática, Sabe, Existem alguns princípios, Que podem ajudar a gente, A fazer isso, Não, É uma crítica, Direta a ti, Lembre-se disso, A gente, Pode sempre evoluir, E pensar, De uma maneira diferente, Para fazer algumas coisas assim, Renan me mandou aqui, Um super chat, Cara, Faça mais lives desse tipo, Massa demais, Renan, Muito obrigado, Cara, Por ter, Tá aqui com a gente, A gente precisa marcar, De tomar um café, Não, Esqueci disso ainda, E obrigado, Que bom que você gostou, Fiquei feliz, Você pretende fazer uma série, Sobre solid? Esse é um dos meus, Velhos objetivos, E eu queria ter feito, Essa série de solid, Depois de ter terminado, A de, Padrões de projeto, Mas, A última live, De padrões de projeto, Tinha 13 pessoas, Com a gente, Então, Não foi muito legal, Sabe, Então, Eu, Decidi parar essa série, Porque ninguém tava assistindo, E provavelmente, Se eu começar uma de solid, Ela vai ter o mesmo fim, Da série de, Padrões de projeto, O que você mandaria no Python? Cara, Não sei, Me fizeram essa pergunta, Três vezes, E eu não soube responder, Nenhuma das três, O que você acha do Pygame? Eu acho muito legal, Cara, Pygame é sensacional, E tem uma live, De Pygame aqui no canal, Também, Que eu acho muito legal, Tem uma outra live, Uma outra, Lib de jogos, Que eu queria brincar, Que é uma lib, Que faz, Jogos em pixel art, Chama Pixel, Eu acho que tu vai curtir, Anime-san, Essa, Essa lib, Pixel Python, Deixa eu trazer vocês pra cá, Aqui ó, A Retro Game Engine em Python, É, Muito massa, Olha os joguinhos, Que foram feitos com essa lib, Sensacional, Não? Eu, Queria aprender, A usar essa lib, Pra gente fazer uma live, Eu vou, Deixar aqui, Pra quem quiser se aventurar, Parece ser, Muito legal, Pergunta, A última pergunta, Eu vou responder, Essa do Danilo, Porque, Acho que faz, Totalmente sentido, É muito divertida, Essa pergunta, Fun fact, Então, Um fato engraçado, Alguma história divertida, Por causa do Python? Cara, Tem várias coisas, Engraçadas, Que aconteceram, Na minha vida, Por causa de Python, A galera falando, De dry, Aqui e tal, Não fazia ideia, Tal, 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 Então, Sei lá cara, Uma coisa engraçada, Que aconteceu, Cara, Ah, Várias Python Brasil, Tem várias histórias, Engraçadas, Que talvez não devam ser contadas, Eu acho que, Eu vou deixar, Essa pergunta, Essa pergunta, Danilo, Pra gente começar, O bate-papo, Do final de ano, Fun facts, Fatos engraçados, Sobre, Ter aprendido Python, Acho que pode ser legal, Perguntaram, Fala Dono Soro, Qual a sua área de atuação? Ensino, Estou trabalhando agora, Meu trabalho, Estar aqui com vocês, Então, Esse pixel parece ser muito legal, Eu quero testar ele, E fazer isso aqui, Pergunta, Sua estante ganhou muitos livros, O que gosta de ler? Cara, Eu tenho, Sei lá, Muita coisa aqui é técnica, Mas eu gosto, Sei lá, De poesia, Tem bastante poesia aqui, Tem, Sei lá, Leminski, Tem, Meirelles, Tem, A Luiz, O Drummond de Andrade, Tem, Bukowski, Pô, Eu gosto bastante de poesia, Bastante assim, Bastante, Bukowski, Tem, Tem, Algumas coisas interessantes aqui, Tem bastante livro técnico, Eu gosto de ler algumas coisas, Eu gosto de ler livros engraçados, Tipo assim, Clássicos da literatura, Engraçados, Sei lá, Kurt Vonnegut, Eu gosto bastante, Eu gosto, Sei lá, De um monte de coisa, Charles Dickens, Eu gosto, Tudo que é engraçado, Eu gosto, Italo Calvino, Bom, É isso, Manda uma recomendação de música, Cara, Sei lá, A última coisa que eu ouvi foi, Jovem Dionísio, Eu tava ouvindo nessa live começar, Jovem Dionísio, É legal, É divertido, Bom, E é isso, Vamos finalizar por aqui, Eu passei 15 minutos do que eu pretendia, Fazer aqui, E, É isso, A gente se vê na semana que vem, Eu sei que vocês tem, Muitas coisas, Pra me perguntar, Eu queria perguntar, Vocês estão lá no grupo da live de Python, Porque se vocês estiverem lá no grupo da live, Deixa eu abrir o Telegram, Eu vou mandar o link aqui, Vocês podem continuar me mandando essas perguntas lá, Eu vou ter prazer, Em responder todas as perguntas lá, Deixa eu copiar o link aqui, Bom, Quem lá não tá no grupo do Telegram, Entre lá, Pode me perguntar, O que quiser lá, Eu vou estar super disposto a responder, E, É isso, Vamos continuar essa parada, Hoje foi divertido, Eu, Agora que a gente tá no final, Vou contar porque que eu fiz essa live, Eu avisei no grupo, Talvez nem todo mundo viu, A live de hoje era sobre PyArmor, Que era um jeito de, Fazer, Esconder código Python, Um jeito de ofuscar código Python, E eu encontrei vários problemas, Quando eu tava lidando com essa lib, Coisa sobre, Vendoring, E que é um jeito de trazer bibliotecas externas, Pra dentro do nosso próprio projeto, Eu tive vários problemas com o Vendoring, Não porque o problema foi fazer o Vendoring, Eu, Lido bem com o Vendoring, Gostaria de fazer uma live sobre o Vendoring, Mas é que tipo, Conforme o assunto foi desenrolando, Eu não consegui, Como que eu posso dizer? Estruturar a aula da melhor maneira possível, Do jeito que eu gostaria que ela fosse, Fluida, Eu tive que parar muitas vezes, Pra explicar coisas de Vendoring, E eu não gostei, Então, Eu resolvi adiar, Pra eu pensar numa coisa, Mais interessante, Pra gente poder, Tocar de verdade essa live, Na semana que vem, Beleza? Desculpem pelo incômodo, Por uma live diferente, Eu achei que foi divertido, E, Entrem lá no grupo do Telegram, Vamos conversar, Podem mandar as perguntas lá, Tô super disposto, A responder todo mundo, Que quiser conversar comigo, É isso, Um beijo pra vocês, E, Até, Semana que vem, Tchau!